Muito bom dia a todos. Estamos iniciando, nesta data, a audiência pública convocada por esta vereadora, Chiara Ranieri Bassetto, e irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução nº 263-90, Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre os serviços socioassistenciais de proteção social especial, de média e alta complexidade, promovidos pela Secretaria do Bem-Estar Social, SEBES de Bauru. Em pé todos, invocando a proteção de Deus, os vereadores e todos os presentes à Câmara Municipal de Bauru, iniciam os trabalhos desta audiência pública às 9 horas e 22 minutos. Sentados à vontade. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar esta audiência pública até às 11 horas e 23 minutos. Justificamos a ausência dos vereadores José Roberto Martins Segala e Marcos Antônio de Souza, representados aqui pelos seus assessores. e registramos a presença dos senhores convocados para audiência pública. A senhora Maria Cristina Fernandes, diretora de divisão da Rede de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Também a senhora Fátima Monari, diretora da Rede de Proteção Social Especial da SEBES. A senhora Janice Maria Moreira Gomes, diretora da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. O senhor Daniel Sanches, também chefe da CAPES Infantil da Secretaria Municipal de Saúde. A senhora Juliane Lombrigati, chefe da CAPES AD e 3, Álcool e Drogas Infantil Juvenil, também da Secretaria Municipal de Saúde. Nós justificamos que o secretário municipal do Bem-Estar Social, o senhor José Carlos Augusto Fernandes, está chegando à audiência. Nós registramos a presença e agradecemos imensamente a presença do doutor Lucas Pimentel, promotor da Vária da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de São Paulo. O doutor Vinícius de Carvalho Carreira, presidente da Comissão de Infância e Juventude da OAB da 21ª Subseção de Bauru, também representando, neste momento, a presidente da OAB, a doutora Márcia Regina Negrizoli Fernandes Polettini. Também o presidente do Conselho Tutelar I, o senhor Casemiro de Abreu Neto. Também a presidente do Conselho Tutelar II, a senhora Graziella Aparecida Costa Galvão. E também o conselheiro Guilherme Melo. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, representada neste ato também pela sua presidente, pelo seu presidente Andréa Ferreguti, também representando a Fundato. O senhor Edson Falsetti, presidente do POC, Pequenos Obreiros de Curuçá. O senhor Anderson Ricardo Mariap, coordenador do abrigo Wise Hope. A senhora Vera Lúcia Uva, coordenadora da Alessab Bauru. E também nós temos aqui as assessoras do deputado Rodrigo Agostinho, a Sílvia de Deus e a Celinha Rodrigues. E também representantes do Conselho Municipal de Assistência Social e da Fundato, o senhor Edemilson Arias Pinotti. Chefe de sessão da SEBS, a Priscila Pitta. Assistente social, chefe de sessão também da SEBS, a Maria Cristina Marques Ross. Assistente social também da SEBS, a Vanessa Queiroz Castro. Rosemaria Carrara Orlato, diretora de divisão da SEBS. A Adriane Juliane, diretora de divisão da SEBS. A Leila Baratelli, também assistente social da SEBS. A Simone Souza, também assistente social da SEBS. E nós agradecemos a presença de todos aqui. Também outras pessoas da Secretaria Municipal de Saúde aqui, que eu estou tomando conhecimento. A Luciane Fazia Digos. A Michelle Cristina Vermelho. E todos da Secretaria Municipal de Saúde e várias pessoas que estão chegando ainda. Nós agradecemos imensamente a presença de todos. E vamos, a partir deste momento, abrir, então, algumas apresentações, no sentido de nós ampliarmos a discussão sobre os serviços socioassistenciais de proteção social especial de média e alta complexidade, promovidos pela Secretaria do Bem-Estar Social, organizados e de responsabilidade da Secretaria do Bem-Estar Social, divididos com todas as entidades aqui presentes e muitas outras que não puderam estar presentes. A quem nós já iniciamos a audiência dizendo que não só essa casa, mas a cidade de Bauru tem profundo respeito e entendemos a importância dos serviços que todos vocês e as entidades que representam prestam na cidade de Bauru. Dito isso, nós vamos abrir, então, a discussão com a apresentação da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, que preparou aqui, gentilmente, a abertura dessa audiência. Eu gostaria de que vocês se sentissem muito à vontade na audiência, porque é realmente uma discussão para um objetivo comum que todos nós temos, de sempre estarmos buscando a melhoria da qualidade dos serviços que prestamos aqui na cidade. Então, ao anunciar as entidades que estarão fazendo a apresentação, eu gostaria de pedir que vocês se dirigissem ou ao microfone que está aqui à lateral, ou à tribuna onde se sentirem mais à vontade, que se apresentassem e que aí, então, iniciassem a apresentação. Então, a Secretaria do Bem-Estar Social... Bom dia a todos, vereadora Chiara, aos que estão aqui presentes, bom dia. Eu queria primeiro, neste momento, justificar ainda a ausência do secretário, ele teve uma outra, uma convocação do prefeito, mas já já ele vai chegar. Então, acho assim, muito importante essa audiência, até para a gente, enquanto executor da política de assistência social, estar apresentando os nossos serviços, porque a gente entende, nós temos muitos, vários, uma imensidão de serviços, e, na verdade, a população não conhece. Só aqueles que estão ali mais próximos, os usuários que conhecem alguns serviços. Infelizmente, eu vejo que aqui a gente tem a rede de serviços que executa, os conselhos que estão próximos, a saúde que está próxima. Importante, se tivessem outras pessoas, outros órgãos, para conhecer o nosso trabalho. O Conselho Tutelar conhece o nosso trabalho, acho que o promotor conhece o nosso trabalho, Então, seria importante, realmente, se tivesse mais gente que não conhecesse o serviço da secretaria. Quando se fala da Secretaria de Bem-Estar Social, que executa a política de assistência social, nós falamos em duas redes de proteção, porque a convocação é proteção social de média e alta complexidade, mas, na verdade, nós temos duas redes de proteção. Proteção de social básica e a proteção social especial dividida na alta e na média complexidade. Então, nós temos parceria para a execução de todos esses serviços com 33 organizações. Aqui hoje, acho que só estão representados os serviços de acolhimento, mas a gente tem 33 organizações que executam 109 serviços da assistência social. Então, é uma gama de serviços mesmo. Aí a gente tem CRAS, CREA, Centro Pop, execução direta da secretaria, com os profissionais da secretaria. Os CRAS, que estão divididos em oito territórios, que a Cris Fernandes vai estar falando um pouquinho, ele atende uma média de 2 mil, ele tem famílias, 2.102, dois prontuários ativos, que o CRAS está atendendo diariamente. O CREAS, que são dois CREAS, ele atende ativo, tem 1.616 prontuários, que é da proteção especial. E temos o Centro Pop, com 162 prontuários ativos e uma média de atendimento diário de 50 usuários, população de rua, que a gente atende todos os dias. Dentro da nossa demanda de parceria com as organizações, dentro da proteção social básica, nós atendemos 11.072 pessoas diariamente, todos os serviços que estão instalados nos territórios do município. Então, a gente tem um atendimento de mais de 11 mil pessoas. E dentro da proteção especial, nós atendemos uma média de 1.570 pessoas. Então, é um número bastante grande de atendimentos. E nós temos, assim, o município de Bauru, ele tem uma história de atendimento da assistência muito antiga, muito fortalecida. É um município procurado pelos municípios vizinhos, por outros estados, inclusive. Eles vêm até o município conhecer o nosso serviço, o serviço da proteção especial, de média e alta complexidade, que, pelo próprio nome já diz, a complexidade do atendimento. Então, os municípios têm vindo, e, assim, conhecer o nosso trabalho, para implantar nos municípios. Então, a gente entende, assim, que se tivessem outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho, seria ótimo. Então, essa oportunidade, gostaríamos de ter até mais vezes, para a gente estar apresentando para o município, para os próprios vereadores, qual que é o trabalho da secretaria. Então, assim, para começar a exposição, eu gostaria de chamar a Cris Fernandes, que ela vai falar um pouquinho da proteção básica, e depois a Rose Carrara vai falar da proteção especial. Obrigada. Bom dia, vereadora. Bom dia a todos os presentes. Eu vou explanar um pouquinho sobre a proteção social básica. Pode passar. Então, assim, só para a gente puxar um pouquinho da história, os marcos legais da assistência social, que é a Constituição Federal de 1988, a LOAS, a Política Nacional da Assistência Social, a Norma Operacional Básica, que a gente chama da NOB de 2005, e a Tipificação Nacional, que são as leis que embasam realmente a assistência. O Sistema Único, ele foi criado e ele normatiza toda a questão da assistência, e ele é dividido com toda a rede de serviços, das ações, dos benefícios, das diferentes complexidades, e elas estão divididas em proteção básica e proteção social especial. A básica, ela é destinada à prevenção dos riscos, então, ao fortalecimento dos vínculos das famílias, que a gente sabe que muitas vezes eles estão aí com tantas questões sociais envolvidas atualmente, questão do desemprego, a questão do contexto, e que essas famílias, muitas vezes, elas estão com os seus vínculos, precisando ser fortalecidos, precisando realmente dessa questão. E aí, a proteção social básica, ela vai trabalhar nesse sentido. Para quê? Para que essa família não venha a ser esposa a violências, a questões de conflitos e tudo mais. A proteção social especial, ela já vem à questão destinada a famílias e indivíduos que eles já estão nessa situação de risco. Então, muitas vezes, já estão na situação de violência, têm seus direitos violados, questão do abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas. Pode passar. O CRAS. O CRAS, como a gente diz, é o Centro de Referência da Assistência Social, e ele é a porta de entrada. A gente diz que a pessoa, ela vai até lá, o CRAS, ele é uma unidade pública, ele está na base territorial e ele está localizado em áreas de maior vulnerabilidade. Então, nesse momento, a pessoa que vai até lá, a família, a gente chama de usuário da assistência, ele tem aí a condição de estar acessando os serviços assistenciais. Existe uma equipe, uma equipe que está lá para atendê-los, existem os profissionais, assistentes sociais, psicólogos, agentes sociais, toda uma equipe preparada para o atendimento desse usuário quando ele chega até o CRAS. No CRAS é desenvolvido o PAIF, que ele é o programa, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Então, dentro do PAIF, esse usuário, ele vai ter condição, assim, de vários encaminhamentos para serviços assistenciais e também ele vai ser acolhido nas suas diferentes demandas, ele vai ter ali um atendimento não só individualizado como coletivo. Então, às vezes, as famílias que passam por situações ali comuns, de conflitos, de questões de problemas no seu cotidiano, elas vão poder participar de oficinas e de temas e de questões ali conjuntas para que elas possam se fortalecer para o enfrentamento de tudo isso. Aí, a gente conta com oito unidades de CRAS no município. Então, eles estão divididos em duas regiões. A região 1 é o CRAS 9 de julho, o CRAS Godói, CRAS Ferraz e CRAS Santa Cândida. A região 2, CRAS Tibirissá, Nova Bauru, Jardim Europa e Ferradura Mirim. Então, nós trabalhamos todas essas CRAS com diversos bairros e divididos para que as pessoas possam ter acesso aos serviços e benefícios e programas. Eu vou falar um pouquinho dos programas socioassistenciais existentes. Esses programas, geralmente, eles são desenvolvidos em articulação e parceria com as organizações da sociedade civil. Existe um financiamento da Prefeitura Municipal, do Federal, Estadual, com essas OSCs e elas desenvolvem todos esses serviços pautados em padrões normativos conforme a tipificação. Existe também, nas SEBS, um monitoramento desses serviços em que as OSCs têm essa parceria, esse monitoramento está sempre junto ali para que o serviço tenha realmente a qualidade e que venha de encontro à necessidade dos nossos usuários. Então, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos já diz no seu nome, Fortalecimento de Vínculos, que é para que essas famílias, essas crianças, esses idosos, eles possam ter essa prevenção dessa situação de risco, que a gente falou agora há pouco. Então, esse serviço, ele está dividido em faixas etárias, tá? Então, tem de crianças de 3 a 6 anos, a meta de 150, são 5 OSCs que estão executando, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, a meta de 4.181 e 27 OSCs que executam, adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, a meta é 100 e 3 OSCs, o intergeracional, a meta é 50 e 1 OSCs e o idosos, a meta é 400 e 7 OSCs. O intergeracional, ele abrange tanto a criança, né, quanto o adolescente, adulto, idoso, então, ele tem essa amplitude aí de atendimento. A gente tem o programa de orientação e acesso à documentação e trabalho, tá? Antes, a gente tinha um pouco separado isso, agora, esse programa, ele foi, teve uma junção, tá? Então, o PROAT, que a gente fala, e o PADEC, que é para as pessoas que precisam do acesso à documentação civil, pode ir até lá e vai ter gratuitamente, bem como a questão da inserção no mundo de trabalho. Então, vagas, tanto os empresários como os comerciantes podem estar procurando, né? e aí, a gente faz essa orientação para que os usuários possam ter esse acesso. Existe toda uma seleção, um recrutamento nesse sentido. O programa de inclusão produtiva, primeira, segunda e terceira fase, né? Que são cursos que são gratuitos à população, tá? Esses cursos não têm custo, eles são realizados ou semencialmente, ou durante o semestre ou durante o ano, tá? São na área de beleza estética, na área de alimentação, né? Na área administrativa, são vários cursos que são promovidos para que essas pessoas tenham a condição da geração de renda. O programa de estímulo ao primeiro emprego, também, né? Que é conforme a lei do aprendiz e respeitando a idade, né? A partir dos 14 anos e 6 meses até os 18 anos e também de acordo com o desenvolvimento desse adolescente e das atividades também que ele pode estar realizando, tá? Tá ali a meta. O programa de apoio social que também é executado e visa também, além do atendimento, né? Tanto individual ou coletivo, acompanhamento dessas famílias, o atendimento com benefícios emergenciais, Que são as cestas, os kits, tá? É uma meta de 1.195 e 9 OSCs. O programa da cozinha comunitária, ele é desenvolvido lá no céu das artes, né? Próximo ao Crasse. E tem a meta de 200 refeições ao dia, a um preço acessível, uma alimentação saudável para a população. Além da execução da cozinha comunitária, nesse local também são oferecidos cursos na área de alimentação no período da tarde. O restaurante Bom Prato, né? Que acho que a maioria aqui já conhece, em parceria com o governo estadual, é ali na rua 1º de agosto também, né? E lá, além do almoço, são servidos também os cafés da manhã, que é a população. Há um custo também bem acessível e com qualidade para as pessoas que procuram. Deixa eu passar. o Acessuas, né? O Acessuas é um programa federal também, que é executado aqui no município com uma equipe própria da prefeitura e que visa também o acesso ao mundo do trabalho. Então, são feitas parcerias com o Sistema S, com universidades, a questão de oficinas também que estão sendo executadas nos CRAS, para que a população tenha realmente esse acesso ao mundo do trabalho. o que percebemos? A gente percebe muitas vezes que os nossos usuários, as nossas famílias, elas não têm nem o acesso à escolaridade. Então, o Acessuas, ele perpassa isso para que essa família, essa pessoa tenha condição de voltar a estudar, tenha as orientações e tudo mais para a questão dela poder se inserir ou num curso, esse que a gente já acabou de citar, ou mesmo no mercado formal, dessa forma. A carteira de nome social, também, que foi agora em 2017, através desse decreto, e é para que as pessoas possam cadastrar os CIS-VX e transexuais e possam ter o tratamento nominal, pelo nome que eles escolhem, tanto no âmbito nos órgãos públicos da administração direta e indireta de Bauru. Esse trabalho, ele é feito em parceria com a Cáritas de Ocesana e os encaminhamentos através do CRAS. O auxílio funeral, também, que a gente coloca como benefício eventual, é também colocar uma renda per capita e até meio salário mínimo, quando as pessoas não têm essa condição de ter esse acesso a ter a condição de realizar esse funeral, então, aí ela pode ter a questão do velório, que é toda paga, e a questão dos jazigos também, ou ela pode optar por um ou pelo outro. O cadastro único, as pessoas, às vezes, elas colocam muito cadastro único como a questão do Bolsa Família, mas aí vocês podem ver que não é só o Bolsa Família, toda essa gama de benefícios que a pessoa, quando ela faz o cadastro único, ela tem o direito. Então, tudo isso aí, está aqui a Priscila, que ela é da Central de Atendimento ao Usuário, e lá são realizados diariamente os cadastros, a atualização de cadastro, é feito através de agendamento, não é, Priscila? E as pessoas podem ir até lá, e aí elas fazem o seu cadastro, geram o NIS, que é o Número de Identificação Social, para acessar todos esses benefícios aí, que senão eu não vou falar tudo não, porque é muita coisa. Pode continuar. O programa Viva Leite, também, né, ele é acessado através, né, do Cadastro Único, também, tá, e é o fornecimento de 15 litros de leite por mês, tá, para as crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. É feita uma busca ativa aí, pelo CRAS, porque esse, esse cadastro, agora ele vem através, né, de uma listagem do Governo Federal do Cadastro Único, e os CRAS é que verificam se essas famílias realmente têm interesse e podem participar do programa, tá. Aí, a gente colocou as OSCs, né, parceiras das SEBS, pode passar, não vou citar todas também, mas são, como a Fátima falou, 33 OSCs que nós trabalhamos atualmente, né. Eu queria só reforçar e agradecer aqui ao trabalho, assim, contínuo que nós temos tido com as OSCs aqui representadas e aquelas que também não estão, nós temos reforçado também muito esse trabalho integrado, CRAS e CREAS, porque a família, quando a gente atende no território, é a mesma família, né, e a gente tem que dar a mesma importância, integrar, a gente tem feito reuniões conjuntas, né, sempre, e também, esse último semestre, nós fizemos os mapas falados em todos os territórios de CRAS, levantando, né, a rede de solidariedade, levantando quais são as políticas, quais são os serviços que tem, tudo isso para aprimorar e para melhorar a qualidade que nós temos prestado à população. E é isso que a gente quer fazer, nós queremos articular, fortalecer e fazer, fazer os SUAS no município. Muito obrigada pela oportunidade. nós agradecemos essa apresentação da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, essa introdução à audiência, importante esclarecimento e introdução à audiência, e nós convidamos agora a Secretaria Municipal de Saúde, através da sua divisão de saúde mental, para fazer também... Oi? Tem a parte da proteção especial das redes. Ah, desculpa, achei que tivesse encerrado. Bom dia a todos. Eu sou Rose, sou assistente social, no momento estou como diretora de divisão, na pessoa da nobre vereadora Chiara e do nosso promotor doutor Lucas, cumprimento a todos e esta oportunidade de estarmos aqui falando do nosso trabalho. Então, o nosso departamento é o de proteção especial, e aí, rapidamente, nós não vamos nos atentar a isso, mas nós temos, então, a política, política nacional de assistência social, que nos traz o sistema único de assistência social, que, então, divide em proteção básica, que acabou de ser apresentada, e eu estarei falando da proteção especial. Então, a proteção especial é uma modalidade de atendimento na área de assistência social, destinada a famílias indivíduos que se encontram em uma situação de risco pessoal ou social por algum motivo de violência, por abandono, maus tratos, aí a gente tem aqui as violências que nós atendemos, violência física, psicológica, a negligência, o abandono, a violência sexual, abuso, exploração, a situação de rua, o trabalho infantil, a prática de atos infracional e a fragilização, o rompimento de vínculos, no caso, o afastamento do convívio familiar. Então, essas são as violações de direitos do departamento de proteção especial. E aí, eu tentei fazer, nós tentamos, Fátima, fazer de uma forma que nós pudéssemos ter uma visão geral, apesar de ter ficado um pouco pequeno, mas vamos lá. Então, aqui está o departamento. Ele é dividido na média complexidade, e na alta complexidade. Na média complexidade, nós temos a execução direta e as parcerias com as OSC. Então, dentro da média de execução direta, estão os CREAS, que, embora nós temos dois, que executa o PAEF, que é um serviço de proteção e atendimento especializado para as famílias e indivíduos. hoje, nós temos um CREAS ali na Bela Vista, na Silva Jardim, e o outro ali na Vila Brunhari, que é na Raposo Tavares. Dentro dos CREAS, hoje, nós temos uma equipe especializada, com assistente social, psicólogo, e também com advogados, que depois eu vou falar do programa. E nós temos uma média de acompanhamento de 1.203 acompanhamentos. Esses dados, eles são bastante flutuantes, no sentido que muda muito as entradas e saídas dos usuários. Como execução direta, também, nós temos a medida sócia educativa, que hoje nós estamos com 176, 178 adolescentes em acompanhamento. A medida sócia educativa, ela vem pelo Poder Judiciário, que é encaminhado para nós. Também nós temos uma equipe que tanto ela acompanha a liberdade assistida, quanto a prestação de serviço na comunidade, fazendo com que esse adolescente possa estar cumprindo as suas metas, retomando o seu estudo, fazendo o curso profissionalizante, e tendo aí uma nova conduta na sua vida, buscando aí uma melhor qualidade de vida, enfim, a ruptura, o rompimento com a questão do ato infracional. De execução direta, ainda nós temos o Centro Pop, que é o atendimento à população de rua, que hoje a nossa unidade está ali no Nuno de Assis, que também tem uma equipe especializada, assistente social, psicólogo, agente social. Nos CREAS, nós também temos agente social, esqueci de falar. e que faz todo um trabalho de resgate com essa população, buscando o fortalecimento de vínculo com as famílias, aqueles que ainda têm família, buscando sair dessa situação de rua. E temos um atendimento diário de uma média de 50 pessoas. E o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, que atende mulher vítima de violência, também, como psicólogo, assistente social, advogados. E hoje nós temos referenciado 237 mulheres. Então, dá um total de 1.666 pessoas hoje sendo atendidas na execução direta pela média complexidade. E as parcerias com as organizações da sociedade civil, nós temos então o serviço de proteção especial para a pessoa com deficiência idosa, que popularmente nós falamos no SEID, que todo mundo conhece mais desta forma, que é um atendimento voltado a essas pessoas e aí, assim, a gente quer reforçar bastante isso. Quando nós falamos em proteção especial, nós estamos falando em situação de risco. Então, são pessoas que estão em situação de risco, são pessoas que passaram por uma situação de violência, que estão sendo negligenciadas, que estão sendo abandonadas, que a gente tem aí um estresse até do cuidador pela questão do cuidado. Então, quando a gente fala na pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, nós estamos falando dessas pessoas, que de fato estão temporariamente numa situação de risco. E hoje nós temos uma meta de 979, são organizações que executam, são equipes que vão até o domicílio dessa pessoa, fazem o atendimento com assistente social, psicóloga, cuidador, com terapeuta ocupacional. Nós temos ainda algumas organizações que mantêm grupos nas suas organizações para estar atendendo essas pessoas. E um trabalho de bastante relevância no nosso município. Ainda falando em pessoa idosa, nós temos o Centro Dia. hoje são 80 vagas na Vila Vicentina e na Abrec, que é lá no Meridota. E aí a pessoa idosa passa o dia neste local com alimentação, tem toda uma equipe de referência também. Voltando a falar, pessoas idosas em situação de risco, aquele idoso autônomo, a básica tem um serviço de convivência que ele pode estar frequentando. nós temos a abordagem social, que faz o trabalho para a abordagem tanto de pessoas em situação de rua como em crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Aí é por demanda, não tem uma meta, é o quanto necessário. E o programa de orientação social, que aí são os advogados que hoje desenvolvem um trabalho dentro do CREAS de orientação aos usuários, à equipe, buscando sempre o quê? A efetivação de direitos dos nossos usuários. Então, essas são as organizações e todo o trabalho realizado pela média complexidade. Quando nós falamos na alta complexidade, nós já estamos falando no rompimento de vínculo. Então, nós sempre fazemos um paralelo, e eu, bem rapidamente, vou falar, com os SUAS e os SUS. Então, quando o SUAS, quando ele foi implantado, ele pegou essa formatação dos CREAS, fazendo um relacionamento com as unidades básicas de saúde, o serviço de média complexidade, fazendo um paralelo com os serviços de média complexidade da saúde, um ambulatório, e o de alta complexidade seria o hospital, no nosso caso, os serviços de acolhimento. Então, nós temos de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, hoje nós temos 120 vagas, estão sendo ocupadas no momento 86 vagas, então, 86 crianças e adolescentes acolhidos. Para a pessoa idosa, nós temos 130 vagas, são dois serviços de acolhimento executados no município. Para a pessoa com deficiência, nós temos duas residências inclusivas que atendem, tanto, 10 vagas, cada residência, na verdade, são quatro residências inclusivas, duas femininas e duas masculinas. Cada residência, ela tem 10 vagas, então, são um total de 40 vagas. Nós temos o abrigo para mulheres vítimas de violência, que é uma meta de 20 vagas, e aí atende a mulher em situação de risco de morte e os seus filhos, se necessário. As casas de passagem, que é para aquela situação de pessoa em situação de rua, que, no momento, não tem aonde ficar, às vezes, está até passando pelo município, então, nós temos as casas de passagem que são 100 vagas. E o serviço de acolhimento em família acolhedora para crianças e adolescentes, que nós temos 45 vagas, e, no momento, nós estamos com 38 crianças e adolescentes acolhidos nesta modalidade. E o último programa nosso, da alta complexidade, é o programa de enfrentamento à situação de risco social, que são 50 vagas, que são aquelas pessoas que, temporariamente, por uma situação de risco, ficaram sem a questão da moradia, e precisam, então, deste apoio temporário da secretaria para estar buscando a sua autonomia e o resgate da sua situação que ela está passando no momento. Mudando? Bom, esse, então, é um panorama geral, dá, e aí a gente fica à vontade para estar esclarecendo das nossas organizações. E eu só queria falar, assim, rapidamente, também, do CREAS, que executa o PAEF. O CREAS, na verdade, ela é a unidade. Então, dentro do CREAS, nós temos mais de um serviço, que é o PAEF, que é a medida socioeducativa, que é o CRM. Mas, pensando aí no PAEF, nós temos, como que chega a essas pessoas? Isso eu também não falei e é muito importante. Para as nossas organizações, a porta de entrada é sempre o CREAS, quando a gente fala em média e alta complexidade. Então, qualquer encaminhamento necessário é via CREAS, o CREAS vai atender, vai avaliar e vai estar buscando alguns dos serviços que são a nossa, os nossos serviços que nós executamos junto com as organizações. Então, como que a pessoa chega no CREAS? Ela pode vir por encaminhamento, ela pode vir por demanda espontânea. Então, ela chegando no CREAS, também, muitas vezes, buscativa, a gente recebe o encaminhamento, é o CREAS que vai fazer essa buscativa da família. Então, quando ela chega no CREAS, é feita toda uma acolhida, uma avaliação da situação desta pessoa e um plano de acompanhamento. Hoje, a gente tem um trabalho bastante grande de parceria com as OSCs, hoje a gente mantém discussões de casos mensais com todas as organizações, todos os casos que entram, as organizações nos solicitam uma discussão de casos. A gente tem um profissional de referência do CREAS que acompanha, mesmo que ele está lá no serviço de acolhimento para idoso, principalmente para criança e adolescente, que daí o acompanhamento é sistematizado, o CREAS faz esse acompanhamento. dentro do nosso organograma, do nosso fluxograma de atendimento do CREAS, nós temos o atendimento, que a gente encaminha para os recursos da comunidade, para as organizações, e nós temos o acompanhamento, que é tanto particularizado quanto coletivo, e aí neste acompanhamento é onde nós fazemos as nossas avaliações e até aquele momento que a gente encerra o caso, que a gente avalia que aquela situação de risco já cessou, que a gente já trabalhou a função protetiva, que a gente já trabalhou o fortalecimento de vínculos na comunidade, então nós fazemos a referência para o CREAS, um relatório encaminhando para o CREAS, porque daí essa família está no território e permanece o acompanhamento. Eu acho que basicamente, não sei se a Fátima quer complementar alguma coisa, à disposição. Obrigada. Nós agradecemos, então, essa apresentação da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e convidamos, então, agora a Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Saúde Mental, para fazer também uma apresentação a todos nós. Eu queria, só antes de... Janice, só um minutinho. Antes da gente abrir aí a apresentação, eu gostaria aqui, só de fazer a justificativa de ausência encaminhada pelo vereador Manoel Lozila, e também registrar a presença da senhora Jussiara Araújo, coordenadora da Associação Flor de Lis, e também do... da assistência social Cleide Maria Nogueira Silveira, que está representando o presidente da comunidade Bom Pastor, o senhor José Carlos Coelho. Nós agradecemos a presença. Janice, fique à vontade. Bom dia a todos. Acho que está meio baixo. Vereadora Chiara, eu também quero agradecer o convite de estar aqui hoje falando um pouquinho dos nossos serviços da saúde mental. Como a Fátima falou, às vezes a gente tem essa necessidade de falar do serviço porque a gente percebe o quanto é desconhecido o que a gente faz. Às vezes até o próprio vizinho nosso, um parente, não tem noção do que a gente desenvolve dentro dos serviços de saúde ou da assistência. Então, eu acho muito bacana nessa oportunidade da gente estar falando. Eu vou falar dos serviços de saúde mental em geral de Bauru e depois eu vou deixar a palavra com a Juliane e com o Daniel para especificar um pouco mais sobre a criança e a adolescência. Nós não podemos deixar de dizer um pouquinho sobre a história da saúde mental em Bauru porque ela é uma história pioneira que começou em 1988, aliás, em 87, com o encontro de trabalhadores de saúde mental. e em 88 é criado o primeiro de serviço de saúde mental, na verdade, do estado de São Paulo, que era o NAPES, dentro da portaria 224 do Ministério da Saúde. E foi um serviço realmente pioneiro, que teve um marco e que isso a gente vem, vocês devem saber a maioria, a gente vem comemorando isso a cada 10 anos ou todo ano, a criação desse serviço que na ocasião foi importante, foi pioneiro. era um serviço que era chamado de alternativo às internações em hospital psiquiátrico, porque o foco na ocasião era a internação em hospital psiquiátrico e não se existia um serviço que pudesse fazer além de uma internação, de um asilamento, de um tratamento em um local fechado. Então, o NAPES vem ser pioneiro mesmo. Então, a gente gosta de falar em todas as apresentações que Bauru foi esse marco. Em 2002, mais especificamente em fevereiro, foi publicada a portaria 336 do Ministério da Saúde e ele dá uma remodelada nos serviços de saúde mental. Em junho de 2002 já, Bauru inaugura os três primeiros CAPES. CAPES 1, que é um tratamento de adulto, eu vou falar, CAPES álcool e drogas e o CAPES infantil. Então, os CAPES são serviços municipalizados, que servem os munícipes de Bauru, visa construir, resgatar e garantir os direitos de cidadania por meio de ações que favoreçam a promoção da saúde mental, a prevenção e o tratamento psicossocial em rede. O CAPES, o NAPES, na ocasião, ele foi transformado em ambulatório de saúde mental e, posteriormente, ele vem trabalhando, não há muito tempo, no formato de CAPES também. O que é um formato de CAPES? O que mais caracteriza é a questão da porta aberta, de receber os usuários diariamente, sem necessidade de encaminhamento, é demanda espontânea, também referenciadas, mas demanda espontânea. O CAPES 1 é especificamente para usuários com transtornos mentais severos, persistentes, moderados e graves, acima de 18 anos, um atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18, e esses dois, especificamente, são territorializados. O município é dividido em dois e a demanda é dividida nesses dois serviços. O CAPES infantil, que o Daniel vai falar com mais detalhes, atende crianças de 3 a 18 anos de idade, com demanda espontânea ou referenciada, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18. O Daniel vai detalhar. O CAPES álcool e drogas, é especial, o nome já diz, para portadores de transtornos decorrentes ao uso, abuso ou dependência de substância psicoativa. O objetivo é a promoção, a prevenção, o tratamento, a reabilitação psicossocial e ser também porta de entrada para inserção em comunidade terapêutica, que é uma outra modalidade de tratamento que Bauru utiliza também já há muitos anos. A gente fala da importância da prevenção, da promoção do CAPES-AD, porque é meio mito falar, está desmistificando, mas é meio mito falar sobre drogas com os filhos, com os sobrinhos, com o adolescente. E a gente acredita que o principal meio de afastar é a instruir, é informar. Então, eu acho que esse trabalho do CAPES, dos CAPES, tanto adulto quanto infanto-juvenil, é o trabalho mais importante que a gente tem, é a informação, é isso que a gente está fazendo hoje, que a gente faz em escola, que a gente faz em outras instituições, que é o mais importante, é falar sobre o assunto, assim como o que foi lançado ontem, que foi sobre o suicídio, é uma analogia que eu estou fazendo, que eu também percebo a importância de se falar no assunto. Serviço de residência terapêutica é um serviço especificamente para os pacientes que foram desinternados, vamos dizer assim, e que viveram longa permanência em hospitais psiquiátricos, foram moradores de hospitais psiquiátricos, Bauru também tinha um, era meio histórico com relação ao número de leitos, era um número de leitos imenso, e a gente fez um trabalho, na época eu participei desse trabalho, 2003, 2004, 2005, com o fechamento dos hospitais, aqui tinha Banuti, aqui tinha Paivan, eram hospitais grandes, e a gente conseguiu avaliar ou transferir para outros hospitais ou acolher nessa modalidade de tratamento que é a residência terapêutica. O objetivo é viver em casa, em família, em comunidade, é a inserção mesmo social e dar uma vida digna para essas pessoas que se perderam ao longo dos anos de internação. Muitos foram abandonados pela família, outros não, mas que viveram muito tempo em hospital psiquiátrico. Hoje, Bauru conta com oito casas, 34 pacientes moradores distribuídos nessas oito casas. Elas são localizadas na Bela Vista, que foi especificamente escolhido, porque lá era um local onde eles estavam acostumados a viver. O pouco que eles saíam do hospital era ali naquela região onde tinham os dois hospitais psiquiátricos. Então, elas foram escolhidas especificamente para favorecer um pouco essa situação para os antigos moradores. Em 2014, inauguramos o CAPES AD Infanto Juvenil. Faltou o 3 ali. A modalidade 3 quer dizer que ele é um CAPES 24 horas, ele funciona ininterruptamente, também demanda espontânea ou referenciada. Uso, abuso ou dependência de SPA, de substâncias psicoativas, para crianças e adolescentes, de 3 a 18 anos de idade. Juliane vai explanar um pouquinho mais, né, Ju? Comunidade terapêutica, essa outra modalidade que eu falo que nós temos de tratamento em Bauru, que é muito parceiro, inclusive, eu vou dizer os nomes, são duas conveniadas pelo município, é a Bom Pastor e a Esquadrão da Vida, são 25 vagas de cada para masculino, então elas são as duas masculinas. Tem a Vida e Paz, que tem dois sistemas de internação, cada um com 25 vagas também, uma pelo programa Recomeço, que é o antigo cartão do CRAC, que surgiu há anos atrás, era conhecido como cartão do CRAC, que a família achava que ia pegar e poder ficar com esse dinheiro ou o próprio usuário, mas o programa foi bem organizado e estabeleceu o convênio com algumas comunidades terapêuticas. O CAPES Álcool e Drogas é porta de entrada para essas comunidades. Programa Recomeço 25 vagas para masculina e Programa Recomeço 25 vagas para feminina, é do governo estadual, então é uma parceria que a gente fez com o governo estadual. Recentemente, agora em maio, se eu não me engano, Senapred, Secretaria Nacional de Prevenção sobre Drogas, fez um outro convênio com a Vida e Paz também e ampliou mais 25 vagas para masculino. Então, nós temos um total aí de 100 vagas para internação em comunidade terapêutica. Essas comunidades terapêuticas, eu acho que tem um representante aqui, né, pelo que a vereadora Chiara falou, são previstos seis meses de internação. As pessoas devem ter a motivação para essa internação, tem que partir dele, ele deve procurar o CAPES e fazer sua inscrição e aguardar uma vaga. A gente não caracteriza urgência, muitas vezes os familiares até aparecem, olha, mas o meu caso é urgente e a gente tem que avaliar com carinho, porque o caso pessoal, o seu caso, é sempre o mais urgente, com certeza. Então, a equipe avalia, coloca, às vezes, numa fila de espera, masculino sempre maior interesse, feminino um pouco menos, mas a parte de uma avaliação dos profissionais do CAPES álcool e drogas adulto. Bom, para finalizar, o CAPES, além do atendimento específico dessa população com sofrimento psíquico, com transtornos com relação ao uso e abuso de álcool, a gente tem a função também de matriciar a atenção básica, dar suporte, orientar, trabalhar junto com a atenção básica, tanto unidade básica de saúde como equipe de saúde da família e dar um suporte, agentes comunitários, dar um suporte para que eles possam atingir essa população, identificar e encaminhar para os serviços. Nós temos também a função de se articular com o restante da rede de serviços, isso tem sido muito bom com o SEBS, com outros serviços, com SCs também, existentes no município, para a integração da área social, educação, cultura, que eu acho que é um pouco do que a gente veio fazer isso, afinar um pouco essa integração que a gente vem fazendo. Por isso que eu acho importante a divulgação do serviço, a fala e a explanação sobre o que a gente desenvolve dentro da Secretaria da Saúde na área da saúde mental. Eu quero agradecer e também me coloco à disposição para outras dúvidas. e nós agradecemos. Mais alguém da Secretaria de Saúde vai falar? Sim? Então, fiquem à vontade. muito bom dia, vereadora, muito obrigado pela oportunidade de falar, colegas, comunidade em geral. Meu nome é Daniel, sou psicólogo, psicólogo atualmente na função de... atualmente exercendo a função de gerente do CAPES infantil. Acredito ser de suma importância realmente a explanação sobre o tipo de serviço que é oferecido, especialmente na área da infância e adolescência, que traz toda uma questão de complexidade maior. Quando a gente fala do atendimento da criança e do adolescente, a gente fala também do atendimento à família e de toda uma comunidade envolvida. A gente nunca trabalha única e exclusivamente com o jovem, justamente porque é exatamente o elemento de apoio, que é uma das questões fundamentais para o desenvolvimento e melhora de determinados sintomas, de determinadas situações de risco. Então, o CAPES infantil hoje é, da mesma forma que a Janice nos disse, é um serviço que funciona de portas abertas, ele não precisa necessariamente de um encaminhamento, ele pode receber também referenciado o paciente. Funciona das sete da manhã até as seis da tarde. A gente tem os horários de triagem, de segunda a quinta, das dez ao meio-dia, sempre por hora de chegada, trazendo os documentos, de preferência requerendo a presença de um responsável que possa prestar informações específicas sobre cada caso para ajudar a gente nesse processo de avaliação. Como eu estava dizendo, a questão do acesso do paciente, quando a gente fala da questão da rede de apoio, das parcerias entre as múltiplas secretarias e os múltiplos serviços disponíveis, é um tipo de trabalho fundamental para que a gente possa ter ganhos em casos especialmente de gravidade elevada. O CAPES infantil, em específico, trabalha com demandas de transtornos mentais graves e persistentes ou situações de risco que envolvam a questão da possibilidade de risco para a vida ou sofrimento elevado de alta intensidade que possa trazer grandes prejuízos para a vida social como um todo. A função do serviço, especificamente, é a inserção, a reinserção, principalmente, do indivíduo em sociedade, na vida familiar, na vida comunitária, por meio de um trabalho terapêutico, as atividades comunitárias que também são realizadas, visitas, oportunidades culturais até mesmo no município. É um trabalho que não se isola dentro da unidade. Ele tem essa questão de extensão ao acesso de tudo aquilo que é disponível no município. Então, temos as características terapêuticas, oficinas, grupos terapêuticos, atendimentos individualizados para casos mais complexos. E tudo isso compreende a gama de serviços oferecida para a infância e adolescência justamente ao combate às situações de risco, principalmente. Da mesma forma que a SEBS e o serviço especializado como o CREAS, o CAPES funciona mais ou menos na mesma lógica do CREAS, no sentido de que, a partir do momento que se precisa de uma atenção especializada, a comunidade acessa o CAPES. Eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigado pela palavra, e passo a palavra à minha colega, Juliane. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos, bom dia, vereadora. Eu queria reiterar a fala da Janice e do Daniel com relação à importância de a gente estar aqui apresentando o nosso trabalho e a forma como ele funciona e como a nossa articulação tem acontecido com toda a rede sócio-assistencial, conselho tutelar, a SEBS, educação. Eu vou falar um pouquinho do CAPES Alquidrogas. É um CAPES relativamente novo, ele surge em 2014. Na verdade, em setembro agora a gente completa cinco anos. E nós surgimos por um termo de ajuste de conduta em parceria com o Ministério Público, com a Prefeitura e o Ministério da Saúde, numa perspectiva de trabalhar as questões de vulnerabilidade e risco social de crianças e adolescentes com relação ao uso e abuso de substâncias. Inicialmente, a gente tinha uma perspectiva de que em Bauru a gente tinha uma demanda de uso de crack gigantesca que, dentro da nossa percepção e dos atendimentos que a gente realiza, a gente percebe que não acontece, não na proporção como se era identificado. Nós trabalhamos, como a Janice falou, numa perspectiva de 24 horas, então nós atendemos em diferentes modalidades de tratamento. Então, nós temos os atendimentos que acontecem de segunda a sexta-feira, que são os atendimentos ambulatoriais. Trabalhamos também numa perspectiva que a gente chama de intensivo, então, os adolescentes que são atendidos dentro do serviço, eles podem ir frequentar mais de uma atividade durante a semana, e nós temos também a modalidade que a gente chama de acolhimento noturno, que é o repouso, e ele funciona 24 horas e ele acolhe adolescentes por um período de 14 dias para desintoxicação física decorrente de algum tipo de uso de substâncias. Durante esses 14 dias, a gente constrói um projeto terapêutico singular dele, específico, em que ele vai participar de diversas atividades com o objetivo de reinserção social. Então, a proposta é que eles entendam o movimento do uso de droga e que eles participem desse processo como agente importante dentro desse tratamento. O que a gente mais enfrenta enquanto dificuldade com relação ao uso de substâncias é que ele não está necessariamente só no uso, mas em como essa relação acontece, nas dificuldades, nos enfrentamentos dessas questões sociais que ele tem dentro do ambiente social e da comunidade. Muitos deles estão inseridos nesses contextos e é difícil a gente quebrar esses paradigmas com eles para que eles entendam o real processo e a identidade deles dentro da sociedade e a função que a droga faz dentro desse processo. Um dos nossos, vários dos nossos atendimentos acontecem através de uma equipe interdisciplinar, então a gente não tem um foco médico, nem medicamentoso, a avaliação acontece pela equipe interdisciplinar, pela avaliação de cada caso e de como ele pode ser acompanhado e como ele pode ser reinserido socialmente. Acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Obrigada, Juliane. Nós tivemos a apresentação da Secretaria do Bem-Estar Social e da Secretaria da Saúde. Acho que algumas situações já começam a aparecer num horizonte no sentido de como funcionam as redes. E eu acho que quando a gente pensa em elos entre as redes, eu acho que é aí que a gente tem uma atenção maior. E eu acho que é esse o papel da Câmara Municipal de, de repente, estar promovendo a discussão de duas redes que funcionam, mas que, de repente, é importante a gente entender como elas se interrelacionam. e aí eu acho que entram as entidades e entram os conselhos, os conselhos municipais, os conselhos tutelares e todos os outros agentes que trabalham muitas vezes com o contato em duas redes. E eu gostaria, então, nessa oportunidade, abrir, então, a fala ainda aos convocados, e aí nós temos os conselhos tutelares aqui presentes, e aí eu deixo à vontade, nós não solicitamos nenhuma apresentação, mas, se se sentirem à vontade, quiserem, nesse momento, fazer alguma apresentação, tanto o Conselho Tutelar 1 quanto o 2, Casimiro, Graziella, que, nesse momento, então, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Obrigado, vereadora, pelo convite e para falar sobre o Conselho Tutelar. As técnicas já falaram todo o trabalho que é feito, tanto na saúde quanto no social. O Conselho Tutelar é acionado quando existe uma violação de direitos. Então, quando existe uma violação de direitos, nós somos acionados. Mediante isso, nós aplicamos medidas protetivas, seja para os pais responsáveis ou seja para as crianças e adolescentes. Então, o nosso trabalho é esse. nós também requisitamos serviços de ordem pública para beneficiar essa criança e esse adolescente. Quando nós trabalhamos junto com a rede a nível de média e alta complexidade, nós trabalhamos, eu vou citar só alguns serviços que são os mais usados, mas, por exemplo, quando nós somos acionados, tem uma criança que está pedindo dinheiro no semáforo, então, o Conselho Tutelar é acionado, nós requisitamos um serviço que chama serviço de abordagem social, que ele é feito de forma indireta hoje, pela casa do garoto. E esse serviço é acionado e ele vai fazer o quê? Identificar essa família e fazer o trabalho com essa família. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com a área de educação, nós requisitamos as vagas para as escolas municipais ou estaduais a qual a criança ou o adolescente precisa. Ou seja, quando é na área de saúde, nós requisitamos serviços mediante a necessidade que é indicada por um médico, então o Conselho Tutelar ele é acionado quando existe uma violação de direito. Se não existe uma violação de direito, não há necessidade de que o Conselho Tutelar seja acionado, porque já existe toda essa rede que foi colocada hoje aqui à disposição da população. Nós também, quando se fala na alta complexidade e falando sobre a questão dos acolhimentos, era importante, como nós estamos aqui basicamente, praticamente toda a rede aqui, mas a população entender como funciona esse sistema de acolhimento, porque o Conselho Tutelar, ele, as pessoas, na sua maioria, conhece o Conselho Tutelar por ir lá e pegar a criança da casa da pessoa e levar para o serviço de acolhimento, que antigamente era chamado abrigo. Hoje nós chamamos de serviço de acolhimento, mas o Conselho Tutelar é o que pega as criancinhas e leva embora da família. E é importante que a população saiba que isso é o que a gente menos faz. Isso é o que a gente menos faz. Quando nós aplicamos medidas, nós aplicamos sete medidas para os pais responsáveis e sete medidas para criança e adolescente. Nós começamos um exemplo requisitando serviços para o CRAS, quando nós atendemos uma família em vulnerabilidade. Se o CRAS identificar que essa família saiu da vulnerabilidade e, além da vulnerabilidade, ela está em risco, o próprio CRAS faz a contrarreferência para o CREAS e o CREAS vai trabalhar com essa família segundo o programa que ele tem. Só que o que que acontece? O CRAS já trabalhou na básica, o CREAS já trabalhou na média complexidade e, por alguma forma, essa família ainda continua com seu direito violado. O Conselho Tutelar já aplicou as medidas protetivas, não resta outra a não ser o acolhimento institucional. Nós fazemos o que? Solicitamos os relatórios, encaminhamos para o judiciário, o judiciário, junto com o Ministério Público, vai analisar tudo isso e nos dá uma decisão judicial para que aquela criança ou aquelas crianças sejam acolhidas para que saiam de uma violação de direitos, para que saiam de uma situação de risco. Então, o Conselho Tutelar entra em ação dessa forma, quando, ou pelo poder público, de alguma forma, não conseguiu dar um suporte para aquela família, ou por aquela própria família ser negligente e não cuidar, não exercer uma função protetiva dos filhos. O que acontece, muitas vezes, e as pessoas, e eu digo, olham de fora, é que nós aqui trabalhamos com uma família, às vezes, um ano, um ano e meio, e nós conhecemos todo o histórico desta família, nós sabemos o que é essa família, as medidas que foram aplicadas, a resposta que essa família deu, então nós conhecemos todo o histórico dessa família e estamos atuando. Ninguém atua sozinho, tipo, o Conselho Tutelar atua sozinho, o CAPS sozinho, o CREA sozinho, o CRAA sozinho, não funciona dessa forma. Então, na ponta, quando se acolhe uma criança ou um adolescente, já existe um histórico de várias medidas protetivas que foram tomadas, porém, a população ou os órgãos ou servidores públicos, eles só vão ver o momento do acolhimento, só vai aparecer o que? O momento que o Conselho Tutelar vai lá e acolhe aquela criança e adolescente, porém, por trás deste acolhimento, existiu todo um trabalho que foi feito junto a toda essa rede de proteção que foi explanada hoje aqui e resultou num acolhimento. Muitas crianças e adolescentes não são acolhidas por causa do trabalho dessa rede, porque se não houvesse um trabalho da rede de proteção, o número de acolhimento seriam muito maiores, mas como a rede faz o trabalho dela, a família faz o trabalho dela em aderir a essa rede, muitas crianças não são acolhidas, porém, existe famílias que elas não agem como a gente age, qual que é o nosso grande erro às vezes em pensar, puxa, aquela mãe poderia fazer como eu faço com a minha filha ou com o meu filho, mas não funciona assim, infelizmente existem famílias, pais, mães, avós, existem pessoas que são negligentes, que não exercem função protetiva por vários motivos, o qual não cabe agora, mas existe e quando a rede atua, quando a família não adere, o que que acontece? No final da ponta resulta num acolhimento, e nesse momento quem vai estar ali fazendo acolhimento é o conselho tutelar e a pessoa pensa assim e questiona, ah, mas olha, o conselho tutelar foi lá e pegou aquela criança sem motivo, não é que é sem motivo, existiu todo um histórico para chegar e resultar aquele acolhimento. Bem, quando nós fazemos o acolhimento, ou nós temos uma decisão judicial ou de forma emergencial, em alguma situação no qual saiu das mãos das pessoas, nós temos que fazer um acolhimento. Em 24 horas, nós informamos o Ministério Público e aquela família que teve o seu filho levado para o serviço de acolhimento, ela tem um prazo para que ela possa recorrer a essa decisão que foi tomada. O conselho tutelar, mediante a violação e o risco que a criança estava envolvida, precisou fazer o acolhimento, informa-se o Ministério Público, o juiz da vara e da infância, eles vão fazer o quê? Confirmar ou não aquele acolhimento. Confirmando, essa família ainda tem um prazo que normalmente é de 10 dias para que possa buscar a defensoria pública, recorrer da decisão tanto do conselho tutelar quanto do Ministério Público e do juiz e reverter essa decisão. Ou seja, quando se faz um acolhimento, isso é importante as pessoas entenderem, não é uma decisão somente do conselho tutelar que foi lá e levou aquela criança ou aquele adolescente. Existiu todo um trabalho que foi feito até resultar naquilo, porque nós não gostamos de fazer acolhimento, não é o nosso propósito maior, não é esse, pelo contrário, a gente trabalha para que isso não aconteça, mas depois vai para o juiz, vai para o promotor que vão analisar isso e ele confirmando aquilo, a criança está no serviço de acolhimento, ou seja, tem todas essas pessoas que essa rede aqui, que está defendendo o direito daquela criança adolescente, daí aparecem pessoas que vão falar e vão questionar a atitude de que o conselho tomou lá na ponta, mas espera aí, o conselho não é um órgão, quando entra o conselho tutelar é porque tudo já não deu certo, é que já não deu certo, aí nós entramos em ação, não é? Então, os questionamentos podem haver? Podem, sem problema, o conselho tutelar está à disposição, a Graziella está aqui, o Guilherme está aqui, representando o conselho tutelar 2, nós estamos à disposição para conversar sobre qualquer caso que seja necessário, mas claro que a gente não pode conversar isso em público, num Facebook, nós não podemos ir na mídia falando sobre casos, nós falamos sobre procedimentos, como eu estou falando aqui e os técnicos falaram, as técnicas falaram, do procedimento, como nós procedemos, agora cada caso em particular, não é? Aí nós vamos, podemos até conversar de forma sigilosa, sem expor a criança, sem expor a família, mas o que nós vemos hoje em dia são pessoas irem na mídia, irem no Facebook e expor casos falando de famílias, colocando nome de famílias, colocando nome de órgãos, como o conselho tutelar, que normalmente é avisado, não é? Mas não entendeu que, poxa, já ouviu, ouvi todo um trabalho que foi feito, aquela é a última medida aplicada e vale ressaltar, o que o conselho tutelar menos faz é acolher criança. Nós fazemos tantas coisas, por exemplo, cada conselheiro lida com aproximadamente 10, 12 escolas na cidade, nós atendemos 10, 12 escolas na cidade, nós lidamos com as crianças também que estão acolhidas, então nós temos todo um trabalho que fazemos com essas crianças por trás. Cada conselheiro, nós estávamos fazendo a conta ali, nós temos vários acolhidos que nós lidamos, nós participamos de audiências públicas, nós participamos de estudos de caso, então essas crianças que estão no serviço de acolhimento, elas estão super monitoradas, porque existe um conselho tutelar, existe o próprio, a própria equipe técnica do serviço de acolhimento, existe um serviço de monitoramento da SEBs, existe um conselho municipal da criança e adolescente, então existe todo um monitoramento nisso. E é importante que fique claro que quando o conselho tutelar fez o acolhimento, em tese ali, já para o serviço dele, por quê? Porque ele aplicou a medida mais extrema que ele pode aplicar, que é acolher uma criança. uma outra situação importante, vereador, que o conselho tutelar trabalha, é fiscalizando entidades. As entidades que estão aqui, nós fiscalizamos elas, nós vamos pelo menos uma vez por ano e conversamos, pedimos documentação, sentamos e fazemos uma avaliação de como está o serviço. Entendeu? Então, hoje, de todas as entidades que foram faladas aqui, o conselho tutelar não tem nada a falar de negativo, o que nós temos a falar é de positivo. Quando se ataca uma família acolhedora, como a gente viu na mídia, a família acolhedora é um dos programas, vou chamar uma entidade, que ela é uma das coisas mais lindas que tem, que é a família acolhedora. Aquela família, e precisa de pessoas que tenham esse perfil, aquela família é uma família que ela vai ficar com uma criança, de repente, seis meses, um ano, e vai devolver a criança para a mãe. Pega uma criança, pega um adolescente, leva para a sua casa, fica com ele uma semana se não vai criar amor por ele. E olha o que a família acolhedora faz, ela recebe esse criança adolescente, cuida dela um tempo, enquanto a família original está sendo restaurada e devolve essa criança adolescente para lá. Então, quando eu vejo nas mídias sociais falar sobre família acolhedora, a gente precisa deixar claro que as famílias acolhedoras são 45 vagas, elas são de extrema qualidade a família acolhedora. Os serviços de acolhimento que fazem parte da cidade de Bauru, eles são de extrema qualidade. As crianças entram para o serviço de acolhimento e não querem mais voltar para a sua casa, porque lá a alimentação deles é ótima, o local que eles dormem é ótimo, as crianças são levadas de carro, são levadas às vezes de van para a escola e voltam, então, são realmente cuidadas. Então, o Conselho Tutelar aplica essas medidas e, basicamente, acho que hoje era isso que a gente tinha para falar e a gente está à disposição, se quiser fazer alguma pergunta, alguma fala, a gente está à disposição. Obrigado. Nós aqui agradecemos, Casemiro, e acho que gostaria de registrar a presença do secretário municipal do Bem-Estar Social, o José Carlos Augusto Fernandes, obrigada pela presença. Carlão, se quiser fazer uso da palavra, nós tivemos a apresentação já da Secretaria do Bem-Estar Social, também da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Tutelar. Bom dia a todos, cumprimentar a presidente da mesa, a vereadora Chiara Ranieri, que faz parte da Comissão de Assistência Social e, com muita propriedade, de vez em quando, chama a SEBS para estar ouvindo e tal. Eu acho que essa fiscalização da Câmara Municipal é importante, até para a gente poder também prestar conta, às vezes, até com números e tal, dos serviços que são realizados pela SEBS. Também, cumprimentar o Conselho Tutelar, que fez a sua explanação por último, e as profissionais da SEBS também, que já expuseram, como você disse, e apresentou o trabalho realizado pela SEBS. Eu só vou complementar alguma coisa para que as pessoas também tomem ciência dessa questão. Eu gostaria também de abrir um espaço para cumprimentar o doutor Lucas Pimentel, que está lá na plateia, que é o nosso promotor, a presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. E, bom, foi... Bom, só para a gente ter uma ideia, tá? De hoje, assim, nós temos famílias cadastradas, né, no sistema da secretaria, como pessoas, oitenta e oito mil e quinhentas pessoas. Eu estou arredondando, tá? Mas depois a gente tem o número quebrado aqui. E famílias, trinta e sete mil cento e oitenta e cinco. Beneficiário do Bolsa Família, hoje, onze mil trezentos e vinte e quatro famílias, não é? São pessoas, mas representam a família. Hoje é transferido para o município, via Caixa Econômica Federal numerário, quase dois milhões, tá? Para ser mais preciso, um pouco, um milhão e novecentos e sessenta e três mil reais. Nós temos o atendimento da CAL, que é o cadastro único da secretaria, né, que, em média, mensal, são cinco mil famílias que nós, que passa por lá. Nós temos o passe idoso, hoje, que nós temos cadastrado no município dos sessenta a sessenta e cinco, tá? Uma média de duzentos e setenta idosos por mês, tá? Mas, nós já temos um acumulado de cinco mil cento e vinte e seis. Às vezes, não são todos usuários, tá? Porque, às vezes, eles vão, retiram, ou têm o benefício, tal, mas não é frequente na, no transporte coletivo, tá? Tem o passe idoso também, que é aquele acima de sessenta e cinco anos, né? Três mil e oitenta. Hoje, tem o passe deficiente também, né? Que atende três mil e sessenta e seis, aliás, o BPC do deficiente, que atende três mil e sessenta e seis deficientes, e é repassado três milhões, zero sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove. Tem o BPC do idoso, que tem três mil e oitenta idoso hoje, que alguns pensam que é aposentado, mas não é, né? O BPC é um benefício da assistência social. De três mil e oitenta idosos, é um valor aproximado de três milhões e oitenta e um mil reais. nós temos, como foi dito aí, né? Uma rede de atendimento sócio-assistencial, né? Que colabora com o município, não é? E muitas pessoas, às vezes, falam assim, olha, o município deveria fazer o serviço, tal, e isso custaria muito mais. E é uma verdade também, mas também é uma verdade, assim, que você atendendo através da gestão compartilhada com a sociedade civil, você tem também um acolhimento melhor, não é tão frio, né? Porque o sistema da prefeitura, seja da saúde, quando é o atendimento direto, o acolhimento é diferente, né? Se eu tivesse um local, assim como tinha, né? O Estado, por exemplo, vou citar exemplos só, tá, gente? Que atendia as pessoas doente mental, tá? Era frio, né? Internou, fica lá, dorme e tal, e não tem alguém para ficar, não é? Acolhendo, conversando e tal. E isso, as instituições fazem hoje com muita propriedade. seja pelos seus dirigentes ou mesmo pelo seu voluntariado ou mesmo pelos seus funcionários que recebem um treinamento para isso. Então, é um atendimento diferenciado, tá? Que Bauru produz, né? Através da Secretaria do Bem-Estar Social, através de todas essas parcerias. Eu peguei o final da palavra do Conselho Tutelar e ele colocou também com muita propriedade essa questão, né? E quando a gente questiona uma pessoa ou uma criança, né? E isso a gente aprende em palestra, viu? Questiona uma pessoa, uma criança, mau atendimento, isso, aquilo, tal. E, geralmente, às vezes, surge dos pais, ou surge também do pai antagônico, lá, que está em conflito com a família, ou surge de um parente, o que que a gente coloca, né? Como que essa criança foi parar? Ou na mão do Conselho Tutelar, ou na mão da Justiça, tal, ou do CREAS, não é? Por que que essa criança foi para lá? Foi negligência do poder público? Não, foi negligência de alguém, de algum familiar, de alguém que produziu aquilo. A Justiça não inventa as coisas. E quando uma situação, como aconteceu, alguns fatos, e isso vai acontecer, nós não estamos imunes de não acontecer um acidente até dentro de casa, a primeira coisa, vamos acusar quem está lá. Ó, foi você, foi a instituição, foi aquilo lá. Mas ninguém pergunta também, por que que essa criança foi parar lá? O que que a família fez com essa criança para ela ir para lá? Você acha hoje que com o Conselho Tutelar, uma promotoria pública, uma justiça que nós temos, eu posso falar de Bauru, tá? Muito rígida, prendada e exigente, e fiscalizadora também. Quando o promotor dá uma anuência ou o juiz dá um despacho no processo, aquilo ali tem uma comprovação que não é só do profissional, não é só do juiz, não é só do promotor, não é só do Conselho Tutelar. São uma equipe de profissionais, às vezes em audiência concentrada, e do judiciário também, que dá suporte para isso, para poder colocar uma medida que essa criança tem que ser atendida daquela forma. Então, você acha que a justiça, quando eu falo você, eu estou referindo à população, tá? a justiça vai para um acolhimento, não é? E uma criança que não precisa. Esse povo todo aqui, olha, levanta uma bandeira, forma uma guerra. Aquilo que o judiciário encaminha, e isso é uma certeza nossa, porque a gente assiste isso, eu estou falando enquanto profissionais agora da secretaria, tá? Não é uma coisa que é brincadeira. e o que a gente ouve na mídia, às vezes é brincadeira, desafiando para alguém tal, e que não tem conhecimento de um processo, tá? Outro dia, passou pela minha mão, são processos sigilosos, a gente não pode mencionar isso, mas, assim, a minha vista enxerga, não é? A negligência de uma família para com uma criança, de chegar naquele ponto. Eu, como leigo, não sou profissional de área, eu sou mais profissional da área de exatas, não é? A gente fica chocado com algumas coisas e fala, nossa, se eu fosse o juiz, eu já destituía já. E não é assim, é um processo, ele é lento. E tudo tem explicação para isso, não é? Então, a mágoa, enquanto dirigente da assistência social do município, é essa, que cada um faz aquilo que se esmera, aquilo que é possível e, de repente, um grupo ou pessoas, não sei com que intenção, eu acho que ela tem que se voltar para si também, para se enxergar, de poder tapando a público uma situação que ela não viu, que ela não presenciou. Bom, fica o meu desabafo aí, eu fico também à disposição para estar respondendo as perguntas, embora os profissionais também estão aí com essa capacidade para isso. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Carlão. Acho que a Câmara cumpre justamente esse papel com essa audiência, não só de trazer os desabafos, mas de reunir todos que fazem o serviço e eu gostaria de, nesse instante, doutor Lucas Pimental, o senhor nos honra com uma palavrinha sobre a importância do programa do serviço de família acolhedora? Muito obrigada. 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 Bom dia a todos. Parabenizar a senhora vereadora Chiara Ranieri pela iniciativa. A promotoria fica feliz em participar desse encontro, aberto a toda a comunidade, para tratar desses assuntos que são tão importantes que, no caso, faz parte do meu cotidiano enquanto promotor de justiça há 20 anos aqui em Bauru, na área da infância. Bom, foi exposto de uma forma resumida, mas muito feliz aqui pelos profissionais que me antecederam, todo o serviço assistencial e serviço de saúde ofertado pelo município. De um modo geral, a promotoria avalia que o serviço é prestado com muita qualidade. Agora, é claro, como todo serviço público, me permitam aqui falar, tem aquela demanda reprimida, isso não é uma condição de Bauru, os profissionais acho que reconhecem isso. Então, a promotoria tem a expectativa de que o município consiga, com o tempo, ampliar o número de profissionais para incrementar esse serviço que já é bem emprestado e que ele possa alcançar um número maior de indivíduos da nossa população que precisam de apoio. Muito bem, especificamente quanto ao acolhimento que a senhora me fez solicitar, me solicitou a manifestação, o que eu tenho na verdade é ratificar as manifestações anteriores, dizer que o acolhimento pela lei e nós respeitamos a lei é uma medida excepcional e provisória. O acolhimento não é a medida visada, nenhum profissional aqui ganha bônus por criança acolhida, não ocorre isso, não é com prazer que o Ministério Público entra com uma ação e em Bauru, infelizmente, só eu que faço isso, o Conselho pode até acolher emergencialmente ou não, mas quem tem que entrar com ação judicial contra a família sou eu e quando eu faço isso, evidentemente, tem relatórios técnicos que apoiam, não é uma fala isolada de um conselheiro, lembrando que o Conselho, não foi dito, mas é importante que o Conselho também trabalha em colegiado, não é um conselheiro isolado que aplica a medida, ele tem que discutir isso no colegiado dele e isso ocorreu nesses casos graves que foram veiculados pela imprensa, os conselheiros agiram dentro do colegiado, foram medidas, a meu ver, corretamente aplicadas pelos conselheiros e essas medidas depois elas vão até o poder judiciário, eu entro com a ação, o juiz analisa também, se pode ou não pode aplicar a medida, a decisão é clara do juiz e eu tenho a dizer que 100% das ações as medidas são aplicadas, não é? Infelizmente ocorreu essa situação, mas está em investigação e a investigação é que vai dizer, não cabe a nós, acho aqui, avaliarmos o que que ocorreu, a investigação policial vai apontar a causa, mas o fato é que o acolhimento ele foi aplicado de forma correta nos dois casos, em todos os casos, repito, sempre com a decisão judicial. Importante dizer que a família tem direito também de questionar como foi pontuado e na grande maioria dos casos a família não se mobiliza, a família tem direito de procurar o advogado, assistência judiciária gratuita e na grande maioria dos casos a família não se mobiliza para tentar, vamos dizer assim, questionar essa decisão de acolhimento. Especificamente quanto ao acolhimento tem esses dois serviços, Bauru hoje é uma referência, nós podemos dizer isso, nós temos vagas sobrando no serviço de acolhimento, isso é importante dizer, no passado nós sofriamos porque não tinha vaga, as vagas não eram suficientes, hoje as vagas são suficientes, o serviço de acolhimento ele é preferencial não porque eu gosto, é porque a lei assim diz, o artigo 34 do ECA diz que o acolhimento familiar ele tem preferência sobre o acolhimento institucional, por quê? Porque o acolhimento familiar ele é mais humanizado, é um acolhimento individualizado, é uma criança ou seus irmãos que vão viver em uma família, essa família é previamente selecionada e capacitada para poder fazer parte do programa, não se escolhe aleatoriamente uma família para integrar o programa, essa família repito, ela é selecionada, ela é capacitada, inclusive eu já fiz parte de alguns momentos de capacitação de família acolhedora, o juiz também fez parte, então essa família é capacitada e ela é acompanhada, ela é monitorada durante o processo de acolhimento, então existe todo um cuidado que antecede o acolhimento e todo um cuidado que se destina durante o período de acolhimento, então nós ficamos tranquilos, eu digo nós lá, o promotor e o juiz, ficamos tranquilos em saber que a criança está bem, seja na família acolhedora, seja em uma entidade de acolhimento institucional, para que nós possamos fazer o nosso trabalho no fórum e achar um caminho para essa criança, um destino, seja o principal que é tentar voltar a família para casa, dos pais, se não for possível a meta B, familiares, família extensa, e aí se não for possível a meta C, que seria a colocação em adoção. E é isso que eu tenho a dizer, a promotoria é satisfeita com o trabalho, entende que só que precisava incrementar com mais assistentes sociais e psicólogos, é uma luta que ele sabe que eu pleiteio junto a SEBs, e a promotoria está sempre atenta aos reclamos da população, e instaura inquéritos quando necessário, investiga, esses fatos que ocorreram, infelizmente, e foram objeto de matéria na mídia, eles estão sendo apurados não pela promotoria, mas em processos judiciais, existe também inquéritos policiais, então serão apurados e é claro, se houver algum responsável, esse responsável responderá nos termos da lei. Espero ter atendido a solicitação da nobre vereadora, termino mais uma vez parabenizando a senhora pela iniciativa, parabenizando aos técnicos que fizeram aqui brilhantes exposições, e é claro, a disposição para os questionamentos tanto da mesa quanto dos aqui presentes. Muito obrigada, doutor Lucas, agradecemos imensamente todos que apresentaram os esclarecimentos sobre os serviços que são prestados, a forma que acontece, e eu gostaria muito de ouvir as entidades presentes aqui na audiência, que são as que estão diretamente oferecendo os serviços, nós não temos todas que convidamos aqui presentes, mas temos entidades importantíssimas aqui na audiência, então, nesse momento, nós abrimos a participação para que se sintam à vontade também para apresentar a entidade e os serviços que prestam. bom dia a todos, bom dia, vereadora, obrigado pelo convite, o doutor Lucas disse que se eu não viesse, ele ia me trazer até aqui, nós somos da Fundação Toledo, eu sou coordenadora, hoje, uma das entidades, das organizações da sociedade civil que executa serviços de família acolhedora, nós temos também a POC, que é Pequenos Obreiros de Curuçá, que também se encontra aqui presente, bem rapidamente, diante de tudo aquilo que nós ouvimos enquanto execução do serviço, enquanto as nossas responsabilidades, sendo um dos serviços da rede, já apresentado anteriormente, dizer que foi muito coerente a fala do Carlos, do Casimiro, do doutor Lucas, com relação a toda essa execução, esse protocolo. Então, diante de toda essa realidade que foi apresentada, quanto existe, então, a necessidade, nós fomos consultados com a vaga para inserção de crianças que estão nessa situação de falta de proteção, que estejam em violação de direitos, para inclusão, então, dentro de um serviço que é o nosso Família Acolhedora. Este serviço, ele existe, executado pela Fundação, através de termos de colaboração, desde 2011 até hoje, 2019, nós tivemos 253 crianças acolhidas com demandas de saúde, adolescentes, inclusive crianças com síndrome de Down, hidrocefalia, e realmente foi aquilo que foi colocado aqui. Essas famílias, para nós, elas são consideradas como anjos na Terra. Por quê? Porque realmente elas recebem uma criança que está em extremo sofrimento, seja por violência, seja por negligência, e qualquer que seja, a modalidade de violência, e atua junto com essa criança naquilo que é necessário, preservando o quê? Os direitos fundamentais. Então, ela exerce sob essa criança todos os seus direitos, o lazer, a saúde, a educação, ela responde juridicamente por essas crianças. Então, só para a gente poder fazer um trabalho, hoje, nós estamos com 23 crianças acolhidas. Desses 253 casos que nós acolhemos, 116 nós retornamos para a família de origem. O que significa isso para nós? Que é primordial que, quando essas crianças chegam, a nossa prioridade é trabalhar a família de origem, uma vez que já foi trabalhado na rede, uma vez que ainda continuou a violação de direitos, e suscitou, então, o acolhimento, o nosso trabalho é dar a oportunidade a essa família de origem para que ela se restabeleça juntamente com toda essa rede e possa, sim, reintegrar o seu filho de volta. Primeiro, porque é muito importante para essa criança que ela seja realmente, tenha essa vivência, essa convivência com a família. Então, deste valor, 116 crianças, desculpe, 91 crianças foram, retornaram para a família de origem e 116 foram colocadas em famílias substitutas, famílias que não aderiram à rede, a toda essa manifestação, às audiências, o cumprimento de meta estabelecido não só pela rede, mas também pelo Tribunal de Justiça, e aí, considerando isso, dá em torno de 15% de diferença. Então, o nosso trabalho é um trabalho de realmente acreditar nessa família, de dar oportunidade a ela para que reintegre o seu filho e que realmente ela possa, então, para o seu melhor desenvolvimento, estar junto da sua família. Com relação à família acolhedora, nós realmente, como o doutor Lucas falou, nós realizamos a capacitação, essa capacitação, são cinco encontros em que nós trabalhamos as mais diversas variadas, então, o que são famílias, os tipos de famílias, os tipos de violência que essas crianças muitas vezes chegam, quais são as responsabilidades da família, o que é preciso para ela no atendimento dessa criança, porque muitas das crianças que nós recebemos são crianças que precisam de um certo cuidado, não são crianças tão saudáveis, elas chegam com algum tipo de comprometimento, então, essas famílias, elas são trabalhadas no sentido de que elas possam, sim, garantir todos os direitos fundamentais, então, a escola, a saúde, e além da capacitação, que reúne também o pessoal da saúde, inclusive, faz parte dessa capacitação, falando da importância das vacinas, e dessas 253, vereadora, nós praticamente não tivemos nenhum problema, nós nunca tivemos nenhuma situação, a Fundato, ela sempre esteve nas mídias sociais, considerando o seu bom exemplo de trabalho, o seu profissionalismo, a sua atuação, porque o nosso desejo realmente é esse, é fazer o melhor pelos nossos usuários, seja ele não somente nos serviços de acolhimento, mas também em todos os serviços que nós executamos. Uma outra situação também, é que essas famílias, embora elas recebam uma bolsa, auxílio, um pouco mais de 900 reais, esse valor, praticamente, não paga as despesas da criança naquele mês, porque se tratando de um bebê, fralda, produtos de higiene, roupa, leite, enfim, tudo aquilo que merece para o financiamento dessa criança é muito insignificante. Então, a família, além de investir financeiramente também na vida dessa criança, porque o valor realmente é para uso da criança, mas muitas vezes não é suficiente, ela também tem esse papel da sua responsabilidade enquanto financiar também algumas ações, promover alguns eventos também com essas crianças. Então, serviço de família acolhedora é um serviço extremamente importante. Eu, enquanto fundato, e assim, enquanto a nossa diretoria executiva, também sentimos muito o ocorrido, também, enquanto sociedade, enquanto todos os órgãos voltados para o sistema de garantia, para as redes sócio-assistenciais, para toda a sociedade, para a nossa diretoria executiva, também aguardamos o desfecho disso. A fundato, hoje, ela desenvolve 13 serviços no município, nós atendemos mais de 1.500 pessoas por mês, então, realmente, nós estamos aqui para promover, sim, o direito, efetivar o direito de todos os usuários que são atendidos pela fundato, não somente serviços de acolhimento em família acolhedora, mas em outros serviços que é executado por nós. Detalhe, nós somos fiscalizados, sim, tanto pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar, estamos todos adimplentes com as nossas responsabilidades, e estamos, sim, tristes pelo ocorrido, porque, realmente, não é isso que nós esperávamos, não é isso que a fundato preza, não é o objeto do seu trabalho. Sim, como o Carlos falou, muitas vezes, essas crianças chegam, qualquer que seja, à violação numa situação muito precária, é verdade, mas, em momento algum, nós gostaríamos de estar passando por um fato desse. Então, é o momento em dizer que nós estamos muito seguros com relação ao nosso trabalho, nós temos uma equipe que não é dedicada, ela é mais do que dedicada, ela vive por um serviço, nós acreditamos nesse serviço e estamos aí, aguardando a disposição da Justiça, a disposição desta Casa, de toda a sociedade, no sentido de que, em breve, com certeza, nós teremos sucesso e êxito nesses resultados. E, detalhe, realmente, acidentes acontecem. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, realmente pode acontecer, mas nós vamos aguardar, sim, o desfecho final. Me coloco à disposição, agradeço o convite e também, se a POC quiser falar um pouquinho, estamos à disposição. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. A POC vai falar, não é? Fica à vontade. Obrigada. Bom dia, vereadora. Bom dia, doutor Lucas, a todos os presentes. E eu queria só acrescentar um pouquinho em relação a, complementar a fala da Andréia, que é feito todo esse trabalho de divulgação, de capacitação, e também em relação ao acompanhamento de famílias, porque quando elas são capacitadas, elas são treinadas, elas acolhem a criança. E daí? Como que é feito depois? Então, eu queria dizer, assim, que existe toda uma equipe técnica preparada para acompanhar essa família. Então, tem o psicólogo, tem as reuniões de manutenção, tem visitas domiciliares, tem entrevista no serviço. Então, a família, depois que ela chega, que ela está com essa criança, ela não fica isolada também na casa dela. Então, existe todo um trabalho que é feito por trás disso. E quando a Andréia estava dizendo em relação à quantidade, o POC, ele assumiu o serviço de acolhimento familiar em março de 2017. Nós estamos há dois anos e três meses executando esse serviço, e nós recebemos 65 crianças já. Dessas 65 crianças, 22 crianças voltaram para casa. É um número relevante, é um número que faz diferença. 19 crianças, elas foram encaminhadas para a adoção. Por quê? É dentro daquilo que nós falamos. Não houve uma evolução da família. Foi oferecido tudo aquilo que a família precisava e não teve retorno. Então, o objetivo do serviço é voltar para casa. E a gente está executando isso, e eu creio que da melhor forma possível. Então, eu acho que os resultados só vêm a agregar a boa execução do serviço e aquilo que o município tem oferecido a essas famílias. Então, eu queria deixar só mais essa palavrinha, que é um complemento. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos e abrimos o microfone ao público aqui presente, caso queiram fazer algum questionamento, as entidades aqui presentes também, que queiram se manifestar. Eu só peço que se apresentem antes, tá? Obrigada. Bom dia a todos. Aqui a Ara, doutor Lucas, senhor secretário, e a todos presentes. Meu nome é Anderson, sou um dos coordenadores da Associação Wise Imagines. A Associação Wise Imagines, ela vem desenvolvendo projetos em parceria com a assistência, já desde 2014. A gente, como entidade, a gente atua em Bauru desde 2006, no final de 2006. Então, a gente vem atuando em várias áreas, a área de esporte, a área de cultura, e a área da assistência, né? E eu queria só complementar um pouco a fala da André. Acho que todos tiveram a fala aqui excelente. Acho que a Secretaria da Assistência está de parabéns, realmente. A gente que está, apesar de a gente ser novo, desde 2014 para cá, a gente tem acompanhado mais de perto esse trabalho, e a gente vê o quanto que a gente tem ali uma equipe, apesar de tanto trabalho, é muito trabalho mesmo, quem vai lá e vê o dia a dia dessas meninas trabalhando como assistente social, acumulando função, não só de assistente social, mas trazendo outras funções, que nem, às vezes, é o cargo específico delas, mas para conseguir atender as demandas, conseguir atender a população que precisa, precisa muito, a gente sabe dessa necessidade, mas essa é a nossa realidade. Então, a UAS, ela hoje, ela executa um, tem quatro serviços, a gente tem três na básica, que está na área de prevenção, que é o serviço de convivência, e a gente tem um, que a gente está desde 2015, que é na área da demanda especial, que é o serviço de acolhimento. Então, hoje, para complementar um pouco com a fala da Andréa, acho que cabe muito a UAS e Madness, mas a gente vê que são dois trabalhos que, assim, que é muito difícil, a gente como entidade, que está ali no dia a dia, e a gente recebe essas crianças, hoje, o nosso abrigo, ele tem 15 profissionais trabalhando diretamente para conseguir atender a demanda que a gente tem, que são 20 crianças, hoje a gente está com a capacidade, acho que, máxima, a gente está com 20 crianças, assistindo, acho que, eu não vou ter os números, acho que a Mariana, que é a nossa coordenadora, ela não conseguiu, ela tinha uma causa especial lá hoje, de uma criança que precisava dar atenção, ela não conseguia vir, mas, assim, só para complementar, a gente vê que a família acolhedora, ela acaba atendendo mais aquelas crianças, os bebês, que têm uma necessidade, uma atenção maior, e assim como dignidade, então, a família acolhedora, ela acaba tendo mais esse serviço, e a gente do acolhimento, acho que a LESAB também está aqui, o pessoal acaba representando, acho que a LESAB está com quatro serviços, acho que são 80, 80 vagas, a UAS só tem 20, e com essas 20, a gente vê a dificuldade que é, que aí a gente acaba recebendo os adolescentes, as crianças, com maior idade, e assim, é um serviço que a gente faz com muito coração, a gente coloca muita energia para a gente conseguir realmente retornar essas crianças para os seus lares, quando não é possível, a gente acaba encaminhando para o apadrinhamento, e quando possível também conseguir linkar aí, junto com o Ministério Público, junto com toda a equipe que trabalha lá, com o Conselho Tutelar, a realmente solucionar o caso dessas crianças. E queria, na verdade, deixar, na verdade, só uma atenção especial em relação ao serviço de acolhimento, a gente hoje está indo para o terceiro ano, e tive um diálogo também com o pessoal da LESAB, a gente teve há alguns anos atrás algumas dificuldades nesse serviço em relação à manutenção desse serviço. É um serviço muito complicado, muito difícil, e tem uma demanda muito grande financeira, apesar de os conselheiros irem lá e ver, ver o bom atendimento, toda a assistência que a gente realmente dá, mas, assim, é muito difícil. Então, a gente, como entidade, a gente queria deixar, assim, claro aqui que o serviço é complexo e é difícil e chega ao ponto de, às vezes, a gente não deixar o serviço por amor. Essa é a grande verdade. Então, acho que quem está aí no serviço de acolhimento, acho que a LESAB poderia falar também, talvez tenha uma fala, não sei se hoje é uma próxima oportunidade, mas, assim, queria deixar essa atenção. A gente teve duas instituições que deixou o serviço o ano retrasado, alguns anos anteriores, devido a esse problema, então, queria, junto com o doutor Lucas, ao secretário, acho que dar uma atenção para o próximo chamamento do ano, fazer uma análise melhor para a gente resolver essa questão que, assim, é uma dificuldade. Então, a gente, como associação mais e média, a gente está deixando aqui, assim, expressado esse sentimento e essa dificuldade que a gente tem para a gente sentar e conversar um pouco melhor para a gente não ter, talvez, uma desistência num serviço que é tão essencial para a nossa comunidade. Então, acho que outras entidades estão aqui também, acho que podem falar pela gente. Então, assim, é essa fala que eu queria deixar. Apesar de um bom serviço, entendeu? Mas acho que a gente tem que dar uma atenção e as pessoas que, às vezes, olham de fora e veem, né, e falam, ah, nossa, mil maravilhas, mas é muito complicado. Entendeu? Então, a gente tem toda uma equipe que a gente responde para a equipe do fórum, equipe da assistência, equipe do conselho tutelar, as meninas lá, às vezes, trabalham realmente sob pressão, porque tem toda a responsabilidade com aquelas crianças. E aí, eu queria deixar expressado aqui esse sentimento que a gente vive como entidade, como necessidade, e o apoio realmente da comunidade que possa ir entender melhor o trabalho que a gente vem realizando como entidade e, às vezes, acolher melhor sendo voluntário, ajudando, auxiliando, nos eventos que a gente tem que fazer para cumprir o nosso orçamento anual. Então, a gente teve aí o Sanduíche Bauru esse ano, agora que ajudou muitas entidades a complementar esse orçamento no final do ano. Então, chega assim, para a gente fechar a conta no final do ano, é um valor muito expressivo que acho que todas as entidades vivem isso para conseguir fechar a conta, porque somos entidades sem fins lucrativos e esses eventos, essas festas, elas acabam complementando para a gente conseguir dar o melhor atendimento para essas crianças que tantos necessitam. Está bom? Então, eu queria deixar essa fala, parabenizando a iniciativa da vereadora e dessa nobre casa. Obrigado. Obrigada, Anderson. Nós ainda deixamos o microfone aberto para as entidades aqui presentes que queiram se manifestar, o público aqui também presente, dizer que... Nelson Fio. Nelson Fio, Movimento Popular. Só uma informação. O plano diretor dividiu a cidade em 12 setores. será que... Aí você vê a ONU e as coisas, não está acompanhando esses 12 setores. Será que não seria melhor, mais próximo da população, se fizesse tudo isso aí pelos setores? Uma informação, se é difícil, se é por falta de funcionário, se é por falta de... Eu queria só essa informação, ver se não poderia, porque aí ficaria mais próximo da população. Porque, um exemplo, hoje tem em frente a prefeitura. Aí o pessoal lá no meu bairro pega e fala hoje eu não posso ir porque eu não tenho passe para ir. Então, eu queria saber se concentrasse mais nos bairros, se não seria melhor. Porque o trabalho que vocês fazem são excelentes. Obrigada. Obrigada. Bem, Nelson, eu acho que a pergunta que você fez é pertinente, sim. A questão do cadastro ônico, de poder estar cadastrando todas essas famílias e tal, é importante essa questão se eu pudesse descentralizar. mas hoje o sistema do governo federal não permite isso. Então, ele é colocado num local da cidade. A gente vai tentar também ver se até o final do governo a gente consegue uma localização melhor até do que está hoje, que é no centro. Mas é pertinente. o que a gente está melhorando e está apostando e investindo, porque a gente tem que fazer tudo isso. Na verdade, é informatizar a Secretaria do Bem-Estar Social. A gente tem alguma coisa, mas é tudo deslocado através de speed e tal, e a gente já contratou, já instalou, e agora nós estamos fazendo a organização interna de fibra óptica, onde a gente pode se comunicar com os setores da Prefeitura até para iniciar esse processo de informatização. Porque, na verdade, quando se comunica a ponta da vila lá com a sede, a gente tem dificuldades de... e isso é pertinente, sim, e o cadastro único também para consulta, a gente tem outra dificuldade. E isso é uma coisa que a gente não divulgou, até porque ainda nós não estamos conseguindo dar uma resposta, tem uma questão cultural, o pessoal tem que adequar também, a secretaria, o Conselho Tutelar já iniciou um processo, está dando certo, de informatização, ele, na hora que receber a fibra ótica, eles vão ter uma velocidade diferente, de poder estar mandando material e recebendo material, porque hoje a gente sabe que é tracionado e o futuro é que não vai transitar mais folha de papel, graças a Deus. Então, Nelson, hoje o sistema não permite, porque tem uma profissional, ela tem que acessar esse sistema, abrir e com a senha dela, que é uma senha que vem para o secretário, mas, na verdade, eu tenho que passar para uma pessoa para poder fazer essa gestão. Não pode ser duas ou três pessoas, porque existe ainda no sistema governamental essa questão ainda de não poder compartilhar, mas o ideal seria que pudesse compartilhar com todo o sistema da secretaria. Os CRAS, poder ter acesso imediato, mas é uma coisa ainda que depende um pouquinho mais de tempo para essas coisas chegarem até aqui. Mas o município está se preparando para, uma vez, essa demanda, olha, agora cada CRAS tem o seu acesso e o seu cadastramento dessas famílias. para nós seria o ideal, você evita dessa família ter que circular. Então, mas ainda não chegamos nisso, não é por culpa agora do município, porque se isso tivesse acontecido lá atrás, eu tenho certeza que o outro gestor também já teria investido nisso. Independentemente do que possa acontecer no dia de amanhã, a gente já está tomando todas as providências para informatizar todo o sistema. Obrigado. Mas, em relação aos serviços, eles estão se aproximando de todos cada vez mais, elas vão melhorar? Ah, sim. Não, isso é uma medida até do próprio governo Gazeta, que é essa questão de aproximar das pessoas, o acolhimento e a proximidade. Isso é uma coisa que nós estamos investindo no dia a dia. Agora, Anderson, só, não vou dar nada para vocês, não. Nós já estamos fazendo estudo, não só da questão dos abrigos, mas também da questão do idoso. É uma coisa que nós já estamos reavaliando, a gente buscou a Secretaria da Saúde também em algumas situações e o objetivo nosso, os profissionais já sabem disso, é levantar todo o custo dessa rede para a gente ver o que nós podemos colocar um pouco a mais nesse serviço. Reconhecidamente, isso que você falou é verdadeiro, mas já fizemos alguns ajustes no ano passado e vamos fazer também. Agora, outro, que nós fizemos mais na área do idoso, mas ainda não chegou nem perto daquilo que hoje a instituição, o que custa o idoso. Mas nós vamos batalhar ainda para o idoso e vamos batalhar também no sistema de abrigo, que não sei se eu vou poder dar muito ou pouco, mas pode ter certeza que nós não estamos. Assim como disse o próprio doutor Lucas, a gente está tendo um controle de não exceder e também não faltar. E essa questão do reajuste, o município também está passando por dificuldades. Por quê? Porque ainda a economia não evoluiu. E a gente sabe que quando a economia evolui também, muito desses problemas que a gente no cotidiano aparece, pessoas na praça, tudo isso tende a diminuir também. Mas hoje nós estamos sufocados em função da questão econômica também. Mas o idoso e os abrigos já estão, a gente está vendo isso. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Graciela, sou presidente do Conselho Tutelar Região 2. Agradeço à vereadora pela oportunidade, por esse debate muito rico. E eu gostaria aqui de colocar apenas que o Conselho Tutelar, como uma das suas atribuições, sugerir políticas públicas também para a cidade. Nós já estamos nesta conversa, viu, Nelson, de termos mais CRAS entre o prefeito, o secretário do Bem-Estar Social, termos mais CRAS, mais CREAS, termos também mais conselhos tutelares, que o Conanda sugere, que a cada 100 mil habitantes tenha um conselho. Nós temos dois na cidade. Nós enxergamos que a nossa população é uma população numerosa e precisa de ter mais acesso, mais próximo, dentro dos seus territórios. E esse também é um anseio do Conselho, um anseio também da assistência, que nós discutimos muito isso, não é, secretário? E nós já estamos pensando nisso, em como fazer. Tem a questão financeira, que nós sabemos e tudo, também tem questões que esbarramos em leis, mas essa já é uma conversa coletiva para que a população possa ter mais acesso dentro do seu território. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Graciela. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Porque eu tenho, Carlão. Eu vou aproveitar a sua presença aqui, porque, conforme nós vamos ouvindo as apresentações, nós temos um contato tão direto com a população aqui, e o nosso contato com a população não trata exclusivamente de uma assistência social ou do encaminhamento de saúde. E o que, muitas vezes, nós percebemos é que as pessoas desconhecem os serviços que são oferecidos. Então, essa percepção que foi apresentada aqui por todos, que as pessoas desconhecem, nós também temos essa percepção. As pessoas desconhecem os serviços. E eu acho que nós precisamos promover essa divulgação do que é possível das pessoas terem aí a sua atenção. Com relação à assistência social, a gente percebe que as pessoas conhecem um pouco mais. Eu acho que ela está mais presente em todas as regiões da cidade. Mas a saúde, a gente percebe assim, até pela fala, sabe, Juliane, nós imaginávamos que a demanda de crack fosse maior, por exemplo. Isso me assusta um pouco, porque a demanda é muito grande e talvez as pessoas não estejam chegando, até porque é uma apresentação voluntária. Uma apresentação voluntária para requerer, de repente, uma assistência social, ela tem uma motivação maior do que ir buscar um socorro na saúde, na saúde mental. social. Então, o que me preocupa, às vezes, é a gente não enxergar, Carlão, um elo de ligação entre os serviços, entre as secretarias, e como é que, de repente, a gente pode estar promovendo essa integração. Fica sempre uma dúvida para mim. Por exemplo, quando a gente fala de crianças e adolescentes sendo tirados de família, se por trás disso não tem um envolvimento com droga daquela família. É sempre a primeira condição que vem. Então, assim, essa família é usuária de droga, por isso que está sendo negligente com os seus filhos. Se é isso, como é que a gente pode promover uma integração de maneira mais eficiente que essa atenção à saúde chegue? Essa coisa do, as pessoas têm que se apresentar voluntariamente, nossa senhora, choca a gente, meu Deus, vai pedir, vai nada, dificilmente vai. Aí você tem um atendimento que às vezes está até ocioso, olha, a gente imaginava que a gente teria mais demanda. A demanda tem, as pessoas só não estão acessando o serviço. Então, Carlão, eu lhe questiono o seguinte, como é que a gente pode estar encaminhando para uma maior integração? Como é que a gente pode estar encaminhando para que essa atenção, principalmente com relação à droga, a gente consiga efetivamente estar trazendo soluções e que a gente não tenha as famílias negligenciando os seus filhos? Essa que é a grande pergunta. Bem, se a gente for discutir, a pergunta que você fez é uma, nossa, eu acho que uma audiência pública não daria para responder tudo, pode ter certeza disso, mas existe uma preocupação sim, eu acho que de todos nós, eu acho que a sociedade em si, e eu tenho ouvido e reportado algumas coisas com relação a drogas, que às vezes está dentro de casa e ninguém da família consegue enxergar também, como se fosse uma doença silenciosa. Bem, nós estamos trabalhando agora enquanto Secretaria da Saúde, Educação, já fizemos também uma integração nesse sentido, de trabalhar a violência doméstica, a violência em si, que isso cabe muito e é pertinente a isso. Inclusive, eu conversei com o prefeito, ele já emitiu um decreto para a gente tratar desse assunto como comitê, integrando saúde, assistência, a educação, os órgãos pertinentes, inclusive esporte, cultura, porque todos estão envolvidos e trabalham com o segmento. Então, nós devemos daqui uns dias estar lançando alguma coisa nesse sentido, de violência doméstica, mas é violência geral. e isso também vai ajudar a colaborar, porque, na verdade, a droga acaba provocando tudo isso também. Mas é o alcoolismo, às vezes, é uma coisa do próprio indivíduo, às vezes, da questão mesmo de ter um desvio mental, uma doença mental, tal, e que, às vezes, provoca algumas coisas em crianças, adolescentes, idosos, que, ao nosso ver, choca. E eu lembro bem que eu fui em Campinas uma época e foi fundada uma instituição que chamava CRAMI. Eu fui lá, eu conhecia, eu era presidente de uma federação lá em Campinas e trombei com a EGLI. Foi quando ela trouxe o CRAMI para a Bauru. Isso há muitos anos. E o que o médico me disse para ela, dois médicos, a gente conversando, ele mostrou uma foto que uma mãe queimou a criança com cigarro, sabe? E aí, choca essas coisas, como choca outras também que a gente não sabe que existem. para iniciar um processo daquilo que você me colocou, mas, assim, a gente teria que discorrer um monte de coisa, porque não é só droga, a gente teria que estar fazendo uma audiência só para tratar desse tipo, drogas e violência e tal. mas eu acho que isso aí é uma notícia boa, a partir de que se o município de Bauru efetivar isso e começar realmente não só fazer aquele cadastro da ficha Sinan, mas também a nossa própria ficha e o nosso cadastro que vai colaborar com o Sinan também, porque isso é tudo assim, existe o programa, existe, você pode alimentar aquele programa, só que ele não é alimentado por todos, principalmente municípios de menor porte. Eu acho que a gente tem que começar uma iniciativa e a criação desse comitê como, para tratar sobre a violência, eu acho que é uma iniciativa já da gente poder estar palmilhando essa sua colocação e trabalhando junto com saúde de educação que também tem o seu contingente lá que tem os problemas, para que a gente possa demonstrar para o governo que essa subnotificação hoje da ficha Sinan, ela acontece por um monte de motivos, mas um dos quais a gente vai tentar tratar aqui em Bauru é da gente poder estar conscientizando o professor, os funcionários da saúde, qualquer um que detectar algum problema desse tipo, ele já pode preencher a ficha do Sinan lá, para essas coisas não ficar subnotificado e que parece que não existe demanda. A verdade é essa. Então, como a política tem que vir lá de cima, em algum momento a gente vai poder dizer, nossa, o município de Bauru tem X violência, não é? Tem mais violência que lençóis, bom, eu não vou nem citar os municípios circundando aí, tem mais violência do que todos os municípios, não é. Nós vamos fazer um serviço que vai notificar e vai estar preenchendo essa ficha e cadastrando essas violências para que isso seja assim um número que, a luz nossa, a gente sonha com isso, que o governo federal olha lá e fala, nossa, esse parâmetro aqui é o verdadeiro e tem que financiar mais isso aqui. Obrigado. Obrigada, Carlão. Juliane, pode falar. Fique à vontade. Só para complementar um pouquinho a fala dele e a nossa fala e dizer com relação ao que você entendeu. Na verdade, existe uma demanda de uso de drogas no município, o que eu quis dizer é que não existe uma demanda especificamente grande de uso de crack, mas a gente tem aproximadamente hoje 950 prontuários abertos de crianças e adolescentes e de famílias que são atendidas dentro desse serviço e que a gente faz todas as abordagens pertinentes a isso. Mas acho que é importante a gente ressaltar que Bauru, pensando numa perspectiva financeira, é um município relativamente pobre no sentido de recursos per capita e familiares. A gente tem uma renda aí que atualmente saiu de R$ 1.300 por família. Então, a droga dentro desse ambiente de vulnerabilidade e de pobreza acaba fazendo parte desse contingenciamento para que eles consigam até questões de sobrevivência. Então, não dá para a gente determinar que todos os casos em que existe os de droga dentro do município, dentro das famílias, necessariamente precisa de um serviço de acolhimento. Tanto que a gente até tem muitas discussões com relação a isso nos estudos de casos, nos estudos de casos com a rede, no sentido de que o que é possível fazer para que eles entendam o funcionamento social e funcionamento adequado de uma família, mesmo que existam questões de droga dentro dela, desde que isso realmente não esteja trazendo um risco específico. Então, eu acho que existem, sim, as demandas de uso de droga, elas são preocupantes dentro do nosso contexto, mas a gente tem um município que é muito frágil nesse sentido, financeiramente pobre e a gente tem uma demanda muito grande para poder atender e que não necessariamente precisa de estratégias agressivas, no sentido de buscar acolhimento para todos os casos. Eu acho que tudo tem que ser acompanhado, como o Casemiro mesmo disse. O acolhimento institucional, ele tem que ser a última alternativa utilizada dentro do acompanhamento de um caso para que a gente, senão a gente colocaria todo mundo em um serviço de acolhimento e aí fica um pouco complicado. Obrigada. O Casemiro vai falar e eu vou fazer uma pergunta para o Casemiro também, fique à vontade. Só para colaborar, por exemplo, das famílias que têm mãe usuária de drogas, então existe um grupo, chama grupo de gestante de risco. Quando é identificado lá na UBS que essa mãe começa a fazer um pré-natal ou que ela não começou a fazer o pré-natal e ela está grávida, ela é inserida nesse grupo de gestante de risco, que já há um acompanhamento tanto da saúde quanto da área social, para que quando ela dê a luz, ou essa criança vá para uma família extensa, ou que essa mãe vá para um serviço para ela se recuperar da droga. Inclusive, ainda é tímido, mas algumas mães vão com a criança para se recuperar da droga. Então, existe um trabalho que é feito aí que é um trabalho de grande importância. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, até porque é importante a gente entender a extensão do trabalho realizado pelos conselhos tutelares. e até nessa linha de que teremos eleição e, de repente, é importante se discutir ampliação. Eu acho que é um momento bom até para a gente discutir outras questões relacionadas às atividades do Conselho mesmo. Uma delas, Casimiro, que é uma pergunta até difícil de fazer, porque nós estamos em um país laico, é laico, mas é cristão, porque a maioria das pessoas são cristãs no nosso país. E aí, eu entendo que as entidades religiosas, elas não são acionadas porque elas não fazem parte de uma estrutura solidificada porque o país é laico. Então, é uma discussão difícil de se fazer em função disso. mas, da mesma forma que alguém aciona o Conselho Tutelar, poderia acionar também as entidades religiosas, porque eu entendo, isso é uma posição minha, pessoal, de vereadora, eu entendo que essas entidades são importantíssimas na recuperação dessas famílias. Eu acho difícil a gente fazer uma discussão de família sem falar em discussão de família nesse contexto nosso de Brasil, de contexto de cidade, nesse volume de pessoas que são cristãs no município. E aí, eu te pergunto, assim, no sentido de tentar fazer algum encaminhamento, pela visão dos conselhos. As pessoas que acionam um conselho, elas acionam também as entidades religiosas que participam, que frequentam. Essas entidades chegam, não chegam? É possível que a gente abra uma discussão com essas entidades no sentido de darem suporte e somarem a todas as ações que já são realizadas dentro do município? Sim. Bom, vamos falar sobre o laico, né? O Estado laico não quer dizer que não se pode falar de Deus, quer dizer que não há uma religião que ela é oficial no Brasil. Então, em até uma determinada época, no Brasil, quem nascia era católico. Então, hoje, nós temos liberdade. Eu posso ser evangélico, católico, umbandista, espírita, né? Então, isso é ser laico. Quando a gente fala a experiência que nós temos, que eu conheço em relação à igreja, por exemplo, eu vejo algumas igrejas que fazem um trabalho excelente no serviço de acolhimento. Nós participamos de estudos de caso e quando se fala sobre acolhidos, a gente vê algumas igrejas que fazem serviço e são uma excelente ponte para a restauração dessa família. A espiritualidade é um direito da criança e do adolescente. Quando a gente pensa em espiritualidade, independente da religião, nós não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade, é um direito da criança e do adolescente. Segundo a Constituição, todos nós temos direito de consciência. Então, quando a gente lida, eu acho que quando a gente está com uma criança em vulnerabilidade, uma criança em risco, eu acho que todos os meios que a gente puder acionar para que saia desse risco e dessa vulnerabilidade, a gente deve acionar, independente se a pessoa é um bandista, se ela é evangélica, se ela é católica ou espírita. Então, o que eu tenho de experiência é que, por exemplo, nos serviços de acolhimento, onde se recebe apadrinhamento, onde se recebe voluntários para ajudar, a igreja, ela tem feito um trabalho muito bom, tem dado um suporte muito bom para os serviços de acolhimento, é o que eu tenho de experiência. E a gente precisa sempre lembrar que a questão dos direitos humanos, ela começou na igreja. Quando se fala em direitos humanos, começou lá na igreja, lá atrás. Tanto que pode-se ver as entidades de forma, que atuam de forma indireta na nossa cidade, uma boa parte dela é religiosa. Então, quando a gente fala a questão da igreja, independente da religião, ela dá um suporte muito bom para que a gente possa trabalhar. Cada um de nós temos a nossa religião ou não temos ela, é um direito nosso. Mas, quando nós pegamos para trabalhar com uma família, a família que ela vai numa igreja, seja ela qual for, ela tem um respaldo maior daquele grupo que ela participa e daquelas famílias que dão suporte, seja em alimentação, seja em fralda. Posso dar só um exemplo? Nós fizemos um acolhimento de sete crianças, isso é coisa de uns oito meses atrás, sete crianças, e levamos essas crianças, não tinha como não acolher aquelas sete crianças. Mas, no dia seguinte, já apareceu uma igreja e falou, olha, nós vamos ajudar essas crianças. A diretora da escola veio e falou, eu quero ajudar essas crianças. Então, olha só, quando veio aquele acolhimento, as pessoas ali da própria comunidade falaram, eu quero ajudar. Então, tem uma coisa melhor do que ter pessoas que ajudem uma família a sair daquela situação de risco? Eu não sei se pude colaborar nesse sentido aí, mas... Sim, muito obrigada. O doutor Vinícius de Carvalho Carreira, que está aqui como presidente da Comissão de Infância e Juventude da OAB Bauru, também quer falar. Vinícius, fique à vontade. Bom dia. Primeiro, pedindo desculpa pelo avançado da hora, sei que a gente já estourou o tempo regimental, talvez em uns 30%, mas só para complementar a fala do Casimiro, sempre muito pertinente, para que não haja dúvida, a laicidade do Estado não significa uma separação absoluta. Até interessante a gente observar que este local tem um crucifixo na parede, e a abertura foi iniciada sob a proteção de Deus. O que a princípio é motivo de discussão em alguns círculos, mas me parece que é, do ponto de vista da discussão entre ser laico ou não ser laico, muito mais grave do que a possibilidade de uma instituição religiosa atuar em apoio e em auxílio à rede pública. O que eu pondero é que o cidadão, pelo contato que eu tenho com as comunidades, é que ele não liga muito de onde vem o apoio, ele precisa da ajuda. E a rede pública não está impedida por um princípio ético-religioso de fazer uma parceria com uma instituição religiosa, como ela faz, por exemplo, com uma organização da sociedade civil, as parcerias que nós temos, por exemplo, com as instituições aqui presentes, não seriam diferentes de uma instituição religiosa. Isso que eu pondero. Do ponto de vista jurídico, não haveria nenhum impedimento, por óbvio. Ao contrário, nós temos instituições que fazem trabalhos muito bons, a exemplo do SEAC, por exemplo, o albergue mantido por eles, muita gente elogia, claro, é digno de algumas críticas, sim. Outras instituições que têm, por exemplo, esportes, não são poucas as igrejas que trazem, por exemplo, jiu-jitsu para as comunidades carentes e que isso ajuda muito, segundo os dados dessas próprias instituições, para que as pessoas às vezes se libertem de uma dependência química, é um serviço de apoio muito importante. Então, talvez, fosse até digno de fomento esse tipo de associação, claro, sem nenhuma tendência religiosa, eu mesmo sou evangélico, as igrejas que eu tenho contato são evangélicas, mas sei, que outras instituições de outras denominações também fazem trabalhos muito bonitos. Mas o ponto talvez fosse deixar de lado esse manto da ilaicidade estatal em busca do bem-estar da população, que me parece que é o objetivo de todos que estão aqui hoje. Então, a minha pretensão realmente era só pontuar essa inexistência de óbice a princípio. Obrigado. Nós é que agradecemos. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Nós já estamos bem adiantados no horário, então, nós encerramos todos os pronunciamentos e ficamos à disposição para outras discussões que com certeza virão. e encerramos com o agradecimento à presença de todos aqui às 11 horas e 51 minutos. e aí e aí